Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol Vilas Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com dois jovens especialistas em negócios digitais, gente. São fundadores da Exponential. É isso mesmo? É isso mesmo. Exponential. A empresa que tem como foco ajudar empresários que querem aumentar seu alcance por meio do digital. Mais de 8 milhões de reais faturados e 12 mil pessoas impactadas. Chegou a hora de conhecer a história desses meninos, né? Chegou demais, Carol. E aí? Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma hora. Hoje é Davi Félix. Pô, prazer estar com vocês aqui, velho. Agradecemos demais pela recepção de vocês. Foi incrível desde o início. Opa! Sonho animal. Bom, uma honra ter vocês aqui. Inclusive, vocês são muito novos. Vocês só têm aí 20 anos de idade e já fizeram aí mais de 8 milhões. Bizarro. A gente vai querer entender, entrar nesse assunto com vocês. Mas antes, contem um pouco da história de vocês. O que vocês faziam antes do digital e como é que vocês encontraram esse mercado? Você começa? Conta nas histórias. Ah, posso começar. Na verdade, eu não sei se chegou a citar, mas a gente é primo, né? Então, a minha história com o Davi, ela começa desde os almoços de família, encontro na casa de vó. Então, a gente sempre teve um relacionamento muito massa, assim, como família. Acho que sempre foi um dos principais pontos, assim, que a gente sempre valorizou muito a proximidade da família, esse carinho mesmo, e a gente quis trazer isso para dentro do mercado de trabalho. Mas tudo começou com aquela velha, aquela clássica, quero fazer dinheiro de alguma forma. E o Davi, na época, estava estudando dropshipping. A gente tinha 16 anos de idade. Então, era 4 anos atrás. E o Davi estava na expectativa de, pô, mano, descobrir uma forma legal pra caramba aqui de fazer dinheiro. Tal, entregar, você não precisa ter o estoque. Eu falei, pô, vamos começar a trabalhar em cima disso. E de lá, surgiu a ideia da gente começar a empreender e sentar ali e fazer um... Começar, de fato, a ter um projeto junto. Começamos pelo mercado de afiliado, que estava na moda na época, né? A galera estava sempre falando, pô, viria afiliado. A gente vê aqueles resultados, sempre que a gente vai escutar da história da galera. Era sempre sobre o mercado de afiliado e como aquilo tinha mudado a vida deles. E a gente começou por ali, né? Já que a gente não tinha um especialista, a gente não tinha nenhum conhecimento. Pô, vamos pegar o curso de alguém que já produziu isso, já trabalhou em cima disso. E... Bora ver no que que dá. E nesse meio tempo, a gente ainda estava na escola, né? Eu tinha 16, o João também tinha 16. E... Nesse meio período de tempo, a gente foi tendo algumas... Vamos dizer assim... Não resultados, mas a gente foi colocando a cara na internet desse jeito pra mostrar o nosso processo. Legal. E ali, desde o início, ali, criando o canal no YouTube, a gente aprendia alguma coisa, a gente tentava aplicar, né? Porque, no final das contas, a gente não teve nenhum resultado com afiliado, cara. Não, mas já estava se colocando em movimento ali. É, massa. Pra... Porque hoje a gente olha pra trás assim, né? E a gente vê, caraca, mano, imagina se a gente não tivesse feito aqui umas coisas lá. Porque hoje, às vezes, a gente olha assim, caraca, mano, olha que vergonha, mas, pô... É o que... Olha onde a gente estava e olha onde a gente está hoje. Não, eu lembro... Tipo, vocês começaram, então, com 16 anos. Muito jovens. Sim. Muito jovens. E aí, vocês começaram como afiliados, foram fazendo ali suas primeiras... Chegaram a fazer vendas? Como é que foi isso? A gente fez algumas vendas ali, mas foi muito pouco. Ah, foi duas vendas. Algumas foi só o plural pra duas. Algumas foi o plural pra duas, porque, tipo assim, a gente tinha investido na época... É bem massa, porque eu e o Davi, a gente já estava... Com 16 anos, a gente já estava pensando, pô, mano, acho que o digital é o caminho mais rápido que a gente vai ter pra conseguir construir algo de longo prazo daqui pra frente. E que dê resultado de fato, e a gente comprava aquelas ideias, pô, liberdade financeira, tal, tudo mais, a gente queria aquilo. E quando você está na escola ali, existe aquela pressão pra fazer faculdade, e a gente já estava começando a ouvir que, pô, faculdade não é aquilo tudo, você não sai pronto do mercado, você não sai pronto para o mercado de trabalho pós-faculdade. Pô, e aí? O que a gente vai fazer, então? Então, vamos focar aqui dentro do digital. A gente estava vendo uma galera fazendo um dinheiro astronômico, que a gente nunca tinha nem... Não sabia nem a dimensão do que eram seis dígitos, sete dígitos, que é o que a galera fala aí, cem mil reais, um milhão de reais. Pô, como assim, né? Então, a gente tinha iniciado nisso. Só que, nesses 16, eu e o Davi, a gente pegou uma fase onde a gente só estava estudando. A gente não implementava, porque na nossa cabeça a gente precisava ter dinheiro para fazer as coisas, e a gente não tinha. Na verdade, a gente tinha 300 reais guardados, estava no final do ano, isso era em outubro. A gente sempre passou o Réveillon em família, a nossa família sempre foi muito unida. Viemos para a casa do meu avô, em Guarapari, e naquelas festas de Réveillon, sempre tem aquele movimento toda, a galera saindo para a rua, é show do fulano que está aqui na cidade, que você quer ir lá. E a gente foi para um lugar chamado Café de la Musique, lá em Guarapari, ia ter o show do Alok. Pô. A gente queria ir no show do Alok. Isso era 2016, quatro anos atrás. Isso era 2019. 2019? 2019. A gente não tinha dinheiro para entrar lá no show do Alok, e o que tinha chamado mais atenção e despertou uma motivação muito grande, porque no estacionamento do Café de la Musique, ele é um evento para a galera que tem grana. Então você via Ferrari na porta, Audi, R8. Enfim, você via um tanto de carro que não convivia com aquilo. E eu tinha chegado para ali e falado assim, pô mano, um dia a gente vai chegar nesse evento aqui com um carro top, vamos estacionar e vamos curtir o nosso Réveillon aqui. Mas aquela não tinha sido a oportunidade, a gente estava com 300 reais juntados e a gente ficou decidindo. Ou se a gente usava esses 300 reais e comprava dois ingressos para o show que ia ter, ou a gente segurava esse dinheiro e ia investir no mercado de afiliado no mês seguinte para a gente começar a nossa jornada e começar o ano com o pé direito. O que vocês decidiram fazer? Calma, calma, agora entra a parte que foi engraçada, porque a gente fala que a gente começou com menos 300 reais. Boa! Que é o seguinte, a gente tinha os 300 reais e aí eu tinha uma conta de anúncios e a gente ia vender um produto de emagrecimento lá e os jovens aqui não sabiam que produto de emagrecimento é do nicho black. É um nicho onde é tipo muito concorrido, é um nicho onde tem muitas ofertas muito milagrosas assim, que são mentirosas. E aí a gente teve ideia, vamos colocar aqui esse dinheiro no boleto do Facebook. Colocamos o dinheiro no boleto, todo o dinheiro que a gente tinha na conta. De uma vez. De uma vez. Subimos a campanha, eu dei reset na página assim, né? Aí, pum, apareceu o bloc na conta. E a gente perdeu os 300 reais. A gente não tinha mais dinheiro para começar. Meu Deus. Primeiro perrengue da jornada. Primeiro perrengue da jornada. E ali já começa a parada do aprendizado. Legal. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então a gente ali, a gente já teve o primeiro aprendizado assim. E aí, como é que foi o andar? Ah, o andar foi que, porra, terminamos com menos 300. Menos 300 reais, estava sem grana. Aquelas... A gente foi tentando fazer algumas coisas. O David tinha mencionado, né? Que a gente começou documentando um pouco dessa nossa jornada. A gente tinha um canal no YouTube que chamava Primos Marqueteiros. Eu ocultei todos os vídeos, porque depois... Esse canal aí eu não achei. Vocês não vão achar esse canal. Vocês não vão achar esse canal. Vocês podem tentar achar... Tem um Instagram, só que é fechado. Ninguém consegue entrar. Não sei. O Instagram está fechado. O Instagram está fechado. Se não está, vai ter que fechar agora. Se não está, vai ter que fechar agora. Se não está, quando vocês assistirem o podcast, ele vai estar fechado. Ou não. Também, eu tenho muito orgulho da história que a gente construiu. Só que ali a gente documentava. Muita gente... E aí entra uma crença que eu tinha na época, que era... Pô, eu preciso ter muito conhecimento para começar... a me expor. E eu concordo que quando você está na posição de professor, é muito importante você ter um embasamento para poder trabalhar e vender para outras pessoas uma transformação que... É de se esperar que você tenha passado por aquilo. Só que eu também concordo que se você faz todo esse processo no objetivo de... Olha o que eu estou fazendo, galera. Esse aqui é a minha jornada. Exato. E tem muita gente agora fazendo isso. Isso vem me deixando muito feliz, porque... É uma primeira exposição. Então, eu sei que tem muita gente que entra dentro do mercado com o pensamento de... Vou começar o meu negócio sem aparecer. Isso é o que atrai a maior parte da galera. Só que, cara, é um presente muito grande você poder colocar a cara e poder lidar com essa pressão, porque vai passando o tempo, você vai percebendo que, às vezes, ter o reconhecimento ali do mercado de alguma forma, ou as pessoas acompanharem a sua jornada e se conectarem com você... Cara, é um ponto insano para você fechar novas parcerias, para você receber possíveis clientes, porque, às vezes, a galera pensa assim... Pô, eu só vou produzir conteúdo quando eu bater meu primeiro milhão. Tá, massa. Só que, você precisa lembrar que, para você chegar nesse primeiro milhão, você precisa... Vão existir pessoas que vão estar nesse ambiente com você, vão te ensinar muita coisa. Você vai ter que ter cliente para chegar nesse primeiro milhão. Então, como é que vão vir esse cliente? Aí, o cara chega, não, eu não trabalho com nada, não. Eu sou low profile. E aí, como é que você quer me ajudar a crescer minhas redes sociais se você mesmo não utiliza e não está crescendo a sua? Isso sim. Então, essa é uma visão que a gente teve. Tem muita gente que começa, às vezes, nessa visão do sem aparecer, mas já que, no nosso caso, a gente não tinha dinheiro... Cara, se você não quer aparecer, está sem grana, não consegue investir em tráfego. Se você não fizer a prestação de serviço e colocar a cara, ou conseguir o dinheiro, às vezes, de outras formas, trabalhando em outro lugar, dificilmente você vai tracionar. Então, a gente começou a expor essa nossa jornada. E dali, teve um amigo meu que começou a chamar muita atenção, que era o Henrico Beltrão. A gente é super amigo hoje. Que esteve aqui, inclusive, no podcast. Inclusive, assista um podcast do Henrico. Mas fiquem nesse primeiro. Depois vocês vão lá. Fiquem nesse primeiro. É. Aí, eu estava acompanhando a jornada do Henrico, e o Henrico tinha gravado. Pô, fiz. Fiz meus primeiros seis dígitos aqui, fazendo um lançamento de um especialista. O que é isso? Lançamento especialista. Fui começar a entender. Ele foi bem solícito. Me ensinou bastante coisa. Ele tinha me passado acesso a alguns treinamentos que ele tinha. E ali, eu comecei, eu e o Davi, a gente começou a aprender essas técnicas de... Essas estratégias de venda, de certa forma. E aí, aqueles vídeos que a gente fazia, documentando a jornada. Olha, galera, esse aqui foi o livro que eu li. Se liga nos aprendizados que a gente teve. Isso no YouTube. Isso no YouTube. No Instagram também. Aí, tinha um Instagram no YouTube. Tinha um Instagram que a gente botava a cara... Era muito engraçado. Porque era a gente dois, cara novinho, colocando a cara, ensinando as paradas. E aí, vinha os amigos começar a falar bosta. Tipo assim, pra gente. Porque quando você vê, o cara tá fazendo uma parada diferente. Que, tipo, é completamente fora da realidade. Você chegar pra um amigo seu que, desde pequeno, escuta uma coisa que é o seguinte. Você tem que fazer a sua escola. Você tem que ser um bom aluno e tirar notas boas. Você tem que fazer a sua faculdade. E aí, você vai pra um trabalho. E aí, você começa a gravar vídeo pra internet. Fala assim, vou ficar milionário com a internet. Vender produto. Todo mundo começa a zoar. Pra você ter noção, eu tenho um amigo... Ele é meu amigo até hoje. Que ele falou pra mim o seguinte. Tinha todo mundo decidido pra jogar bola. E ele falou, ah não, deve estar lá vendendo banana no Facebook. Como assim? Ô, João, você vai assistir isso aqui, seu vagabundo. Olha isso. Ele é muito, meu amigo, mas é... Isso é uma coisa muito natural, porque não é a realidade daquelas pessoas, né? Então, é difícil acreditar. Às vezes, a pessoa não faz por mal. Não faz por mal. Faz pela zoeira. Faz pela zoeira. E também porque não acredita, não é palpável. É algo muito enraizado dentro de uma criação. É por isso que trabalhos como esse aqui, que a gente vê, traz pessoas que vivem do digital e têm as suas próprias histórias, aproximam o público dessa realidade. Porque começa a ver que, olha, assim como existe você que não acredita tanto ainda, existiu pessoas na jornada dessas pessoas que estão aqui, que não acreditavam, zoavam e bulinavam, e hoje estão assistindo o podcast deles. Total. Não é isso? Total. E isso é legal, porque a gente fala de amigo, mas dentro de casa você vive isso também. Sim. E você vive muito mais isso, porque é a cobrança do seu pai que paga a sua escola. Ou, às vezes, você está fazendo uma escola pública ali. Exato. E, às vezes, tem ali aquela cobrança. Pô, e anota? E anota? Cara, lá em casa... Tá, mas e a faculdade? Exatamente. Tá pensando no que você quer fazer? Exatamente. Ou fiz uma venda com uma filha, tá, mas e as suas notas em geometria? E o Enem? E o Enem. Eu sentava no sofá e conversava com o meu pai sobre qualquer coisa digital. Porra, mas e a faculdade? Era assim, minha mãe... Cara, minha mãe não podia me ver. Minha mãe não podia me ver. Não, mas tudo bem e tal, tudo bem. Mas você vai fazer a faculdade. É que, na cabeça deles, isso não daria futuro, né? Desaria futuro se fosse pelo caminho tradicional. Exato, então... É lógico, é tipo assim, a gente não tira a possibilidade de uma faculdade. Porque o tanto de conhecimento que você ganha dentro de uma faculdade... O João fez dois meses, sei lá, quantos meses de faculdade? Fez o primeiro... Fez o primeiro período e tirou o aprendizado dos absurdos dentro da faculdade. Fez amigos dentro da faculdade. Fez o outro insano dentro da faculdade. A gente jamais exclui qualquer tipo de conhecimento. Porque é aquilo, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais bagagem você tem e mais resultado você tem. Sim. Sim. Só que aí entra o ponto, é o resultado que você está buscando. É o que você quer. E eu... Dentro dessa jornada, eu tinha mencionado, né? Às vezes a gente escuta isso dentro de casa. Cara, às vezes a galera fica puta dentro de casa porque os pais não apoiam. E é muito massa. Porque eu acho que a primeira vez que eu acho que minha mãe me respeitou por causa de resultado e tudo mais... Foi quando eu comprei um tênis pra ela, que era tipo o sonho dela ter um... Era um Air Force, era um tênis que acho que custava uns 900 reais na época. Mas por quê? Porque fica palpável. Fica palpável. Então, assim, não fiquem desapontados às vezes com a galera que está perto de você porque estão te desacreditando. Porque de fato, quando não tem resultado, não tem que acreditar mesmo, né? Então, é o que às vezes acontece com a gente. Às vezes tem gente que chega pra gente, pô João, tal, tô com uma ideia aqui e tal. Show, mano. Massa. Mas e o resultado? O que você já conseguiu com isso? Então, a gente pega a galera que investe em outras empresas. Se você não tem uma bagagem de resultado ali, você é um jovem sonhador. Exato. E isso também entra naquele ponto que nós estávamos conversando no almoço. Que assim, até por networking, cara. Você vai fazer networking, você... E aí a gente tá falando de resultados no sentido de entrega de valor. Perfeito. Até nisso você precisa entregar algo pra poder, né? Pra poder fazer uma troca. Então, não é sobre você falar sobre o que você tá fazendo, mas não mostrar ali o que você fez com o que você tá aprendendo. Senão, você só tá consumindo conteúdo e não tá tangibilizando as coisas. Total. Total. Aí foi isso, né? Então, o Henrique começou a passar toda essa visão pra gente sobre o lançamento. E justamente pelo fato de colocar a cara e se expor ao risco de virar chacota, às vezes por alguns amigos. Eu também tive outros episódios. Que surgiu a primeira oportunidade. A gente... Eu tinha... Eu tava assistindo meus stories uma manhã. E o Penone, eu tinha visto... Ele morava lá em BH também. Inclusive fez podcast aqui também, não é mesmo? Galera de BH é forte. Em peso, em peso. Em peso. E eu vi um stories dele enrolando uma sacola na cabeça. Pra gravar um vídeo que ele queria. Tipo, não tinha um suporte pra colocar e tal e tudo mais. Tava com a sacola. Eu tinha o suporte lá. Falei, pô, mano. Me manda teu endereço aí que eu vou te mandar de Uber. Mas, aí nessa. Pô, beleza. Eu vou gravar um stories aqui. Aí, rapaziada. Tô mandando aqui um... Tô ajudando lá o Penone. Se liga na situação dele. Aí coloquei lá nos meus stories dele com a sacola e mandando um suportezinho pra ele. E o Penone me repostou. Aí que tá o ponto. Eu acho que se a gente não tivesse entrado nessa jornada de documentar, a gente não estaria aqui contando essa história. Porque no que o Penone repostou, teve um cara chamado Lucas que ele entrou em contato com a gente. O Lucas, ele era sargento do exército. E ele ensinava outras pessoas. Ele tava com planos, na verdade, de ensinar outras pessoas a também seguirem esse concurso público. E serem aprovados de maneira mais fácil. Cursinho preparatório pra concurso público. Entra em contato com a gente. Pô, mano. Tô vendo aqui que você mexe com o digital. Você sabe fazer lançamento? Eu não sabia. Davi não sabia. Não, mas bora. Não, a gente falou que sabia. É verdade. A gente falou que sabia. E aí a gente começou a maratonar. O Henrique já tinha conversado com o João, já tinha passado pra ele alguns treinamentos e as estratégias. E aí a gente começou a maratonar tudo. Eu tenho uns cadernos até hoje. Tudo em uma semana. Com data e com tudo. Caraca. E aí a gente... Aprendendo no caminho, né? Aprendendo no caminho. E aí a gente aprendeu toda a estratégia antes de fazer a reunião com os caras. Isso. E aí a gente apresentou todas as estratégias pra ele. A gente fez um slidezão muito bom que o João fez. Eu tenho isso até hoje ainda, tá? Montou slide. Montou slide. A gente fez a reunião e a gente apresentou toda a estratégia pros caras. Os caras ficaram loucos com a gente. Mas e aí, fechou? E fechamos, fechamos. Foi o primeiro lançamento. É, isso a gente fechou em maio. A gente foi lançar em outubro. Mas por que que demorou tanto? Porque... Porque tinham que produzir o curso. Não, e não só isso. O concurso público, ele tem uma data específica pra sair o edital e tudo mais. E outubro seria uma data melhor pela logística do próprio concurso público. Entendi. Então a gente fez... É o nicho. Exato. Era uma peculiaridade do nicho. Então a gente esperou de maio até outubro isso tudo preparando. Adquirindo novos conhecimentos pra criar demanda e tudo mais e tal. A gente cresceu na época. O Lucas tinha 4 mil seguidores. A gente foi pro lançamento com 12 mil. Ou seja, tudo isso assim... Foi um tempo alto. Quando a gente falou hoje em investimento em tráfego pago. Se você sair de 4 pra 12 em um ano, talvez não seja tanta coisa, dependendo do quanto você investe. Mas na época foi massa porque a gente tinha investido... A gente tinha 3 mil reais pra investir no lançamento inteiro. 3 mil reais pra investir no lançamento inteiro de maio até outubro. Pensa nisso. Fazer captação. Fazer... Trazer gente pro perfil. Trazer gente pro lançamento. Fazer anúncio de oferta. Com 3 mil reais. Com 3 mil reais. É pouco pelo tempo. E... Você ia fazer alguma pergunta? Desculpa. Eu ia perguntar pra vocês. Mas por que vocês não continuaram, por exemplo, na afiliação? Por que vocês foram... Justamente vocês encontraram de ser expert e foram pra coprodução. Mas o que tinha na afiliação que vocês falaram assim... Não quero mais isso pra mim. Perfeito. A afiliação... Você vai investir o seu dinheiro. E vai aprender com a dor de perder o seu dinheiro. Na coprodução, hoje em dia os contratos... Hoje em dia a gente fecha o contato normalmente e a gente veste junto com os especialistas. Mas ainda existem muitos coprodutores que às vezes pegam especialistas que são menores e tudo mais. E aí chega pro cara e fala assim... Campeão, ó... Eu vou construir toda a estratégia pro seu negócio. Você vai investir em anúncio. E eu vou tocar essa operação toda. Porque você não tem esse conhecimento. Então a gente teve um aprendizado sinistro. Porque a gente atacou em todas as pontas. E o cara só precisava de aparecer, pegar os stories e falar assim, ó... Gente, gravar stories. Basicamente isso. E produzir o treinamento. Exato. Então a gente conseguiu aprender com o dinheiro de outras pessoas. Fizemos o lançamento. A gente captou, acho que era 2.500 leads que foram. Foi aí. Essa média. E a gente converteu 40... Na verdade foi 35% da lista de lançamento. Isso é astronômico. Normalmente a galera pega 2, 3%. Mas o modelo de lançamento que a gente tinha feito era algo mais rápido sobre oferta. A gente ficou de maio até outubro antecipando a oferta. A antecipação é muito importante porque é ela que vai criando a ansiedade, né? Então, por que que às vezes os filmes hoje têm esses trailers? Justamente pra criar ansiedade pra galera ir pra bilheteria e ter aquele volume avassalador de venda. Fizemos o lançamento, investimos 3 mil reais e, velho, pra nossa surpresa, pra surpresa de todo mundo, voltou 125 mil reais em venda. Então, no nosso primeiro lançamento, a gente bateu os primeiros 6 dígitos de faturamento do projeto. Só que a gente não tinha... Primeiro lançamento. Vocês nunca tinham feito lançamento nenhum. Não sabiam fazer. Foram aprendendo no meio do caminho e voltou os 6 dígitos. 125 mil. Menos de 6 meses pegando pra estudar. Total. Então, assim, foi massa, só que aí tem um ponto. A coprodução, ela é um formato onde eu vou pegar a sua audiência, você vai fazer o investimento e eu tenho uma participação. Hoje em dia, o mercado costuma pegar 30%, 40%. Depende de cada caso é um caso. Depende de cada caso é um caso. Tem agências que às vezes pegam um percentual maior dependendo... Tudo depende do modelo de negócio, né? Do formato de entrega deles. E a gente tinha pegado um percentual que era 5% desse resultado todo. Então, foi um trabalho extenso que a gente fez. Um baita resultado, mas dinheiro no bolso, de certa forma, a gente não tinha mudado de vida. Nossa vida era a mesma. A gente estava com, sei lá, 7 mil reais a mais. Foi o quanto a gente tinha pegado de comissão dentro desse lançamento. Mas, cara, um aprendizado insano. Porque se eu pudesse repetir, acho que você até concorda, se a gente pudesse repetir toda essa fase de novo e não tivesse recebido 7 mil, tivesse feito esse lançamento de graça, teria valido a pena. Com certeza, e o aprendizado? Total. E eu conseguia chegar nas próximas reuniões, para os próximos clientes e falasse assim, cara, a gente fez o primeiro lançamento com esse cara aqui, batemos 125 mil reais em venda, crescemos de 4 a 12 em tanto tempo. Isso de primeira. Então, assim, passa uma sensação que a gente já era experiente pra caramba. E aí, fomos pro segundo. Aí, no segundo, o Davi montou um planejamento. Calma, calma. Mas esse segundo, ele foi com o mesmo expert ainda? Foi, foi com o mesmo expert. Vocês ficaram só com o expert durante quanto tempo? Foi só esse tempo ali, porque em janeiro a gente ia prospectar do segundo expert, que era a de Pilates. No primeiro ano, então. É verdade. Mas ele rendeu bons frutos pra vocês? Foi, foi. A gente fez o lançamento dele. O último lançamento que a gente fez dele foi em 2022. E a gente pegou ele em 2021, 2020, a gente pegou em 2020. Legal. Então, a gente ficou quase dois anos de parceria, foi muito tempo. Isso é excelente pra gente, porque a gente, garoto novo, a gente aprendendo a lidar com pessoas mais velhas, pessoas mais estressadas, pessoas que dependem daquele dinheiro pra sobreviver, pra pagar comida pra filha, pra pagar a escola da filha. Então, aí vem aquela coisa que a gente tava conversando lá, da bagagem que a gente pegou nesse primeiro tempo e a gente com, eu com 17 e o João com 16 pra 17. De, que nesse ponto que a gente finalizou o lançamento de 125 mil, eu cheguei pro cara que era o coordenador e falei assim, a gente investiu 3 e voltou 125, vamos investir o dobro. Uhul. Bota 10 mil que vai voltar mais que o dobro. Eu tenho a impressão que sempre quando o lançamento dá bom, a pessoa tende a pensar isso, assim. É. Sempre quando dá bom com pouco investimento, tende a pensar isso no próximo, né? Sim. E aí, deu bom? Mas a gente... Bom deu. Bom deu, ruim não deu. Porque a gente fez o lançamento, pô, o lançamento foi muito bom. A gente fez uma captação de lead absurda, a gente, pra você ter noção, a gente encontrou um criativo que a gente repetiu criativo durante três lançamentos. Oh, poxa. O mesmo criativo, só trocando o CTA. E o lançamento foi muito bom também. Só que aí tem as histórias, as nuances desse lançamento. A gente abriu o carrinho, era dia 10 de janeiro. Nossa, eu lembro exatamente. Era dia 10 de janeiro, a gente abriu o carrinho. Aí, não vendeu nada. Tipo assim, vendeu muito pouco as primeiras horas. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Não, mas esse não foi o segundo, esse foi o terceiro. Não, não. O terceiro foi o... Esse foi a Operação ESA. Que foi o segundo. Não, não foi. Que foi o que rolou a... Ah, é verdade. Puta que... Calma, essa história é muito bizarra. É muito bizarra. Porque voltou eu e o João pra casa derrotado. Não, e detalhe. Esse lançamento foi no Rio de Janeiro. E eu sou mineiro. O João nunca andou de BRT. Nunca andou de BRT. BRT, você tem noção? É um ônibus. Não, peraí. Existe o BRT de BH e existe o do Rio. Ônibus. O do Rio. Não, não, não. É uma sardinha mesmo. Quatro horas da tarde, você não entra. É, é bizarro. Só que tava num nível astronômico. Um calor que eu nunca tinha enfrentado. Tudo totalmente diferente. A gente foi pra Madureira, o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Madureira. É. Lá dessa música. Eu lembrei dessa musicazinha. Depois quando eu tava no meio do percurso, já... Torrando no BRT. Norte. E aí a gente foi... Só que a Madureira... Só pra complementar a história do BRT. A Madureira era tipo umas duas horas de onde eu tava. Então eu passei duas horas no mesmo negócio, no mesmo BRT, lotado, infestado de gente. Tipo assim, a porta não fechava. Não, eu não tô... Não, a porta não fechava. A porta não fechava. Até hoje ele não fecha. Porque tem gente que lota tanto o BRT que nego fica tipo assim, pra fora do BRT. Pendurado. Caraca. Foi dourado. Foi dourado. Nesse nível. Aí cheguei... Eu nunca andei assim, mas... Aí cheguei... Cheguei lá no... No lugar que ia rolar o evento de lançamento, pingando de suor e tal. Aí aconteceu. Aí rolou. Abrimos o carrinho, não vendemos nada. Tipo, você vendeu muito pouco. Bateu, fez o... A gente tinha investido 10 mil. Tinha voltado 20 e poucos mil ali e a gente precisava. Porque a gente ancorou na cabeça deles que a gente ia fazer 200. Meu Deus. Vamos fazer 200. Vamos fazer 200. E aí eu e o João voltamos pra casa, tipo, eram umas 10 horas da noite. Não, não. Mas vocês voltaram pra casa e como é que vocês comunicaram isso com o expert? Não, o expert tava de boa, porque ele ia viajar depois. Entendi. Ele tava mais tranquilo. Ele tava bem tranquilo. Esse expert em si, ele é uma pessoa tipo assim, fenomenal. É. É um cara insano. Ele é muito de gente boa, muito tranquilo. E aí ficou de... Tipo assim, de boa não ficou, mas não com aquela raiva de caraca, meu Deus do céu. Foi um negócio de vambora, é isso aí. É isso aí, vambora. Vamos fazer acontecer isso aí. Tem mais sete dias ainda de carrinho aberto, vamos pra cima. E esse é o pensamento que esse cara tem que ter. Legal. É. Isso é importante. Muito importante. Muito importante. Total. Total. E isso fez... Esse foi um dos motivos que... É, porque a gente não lembrava, a gente não chegou a cogitar isso, mas olhando pra história pra trás agora, a gente percebe que esse foi um dos fatores que fez a gente fazer o que a gente vai falar agora. A gente voltou pra minha casa de madrugada. De madrugada não, era tipo umas 10 horas da noite. E eu cheguei... Eu acho que foi você que chegou pra mim e falou assim, mano, vamos mandar mensagem pros 10 mil leads. Nosso segundo lançamento, a gente não sabia que existia plataforma, a gente não tinha nenhum negócio de envio de mensagem. Foi tudo no dedo. A gente mandou mensagem pra 10 mil pessoas no dedo. Eu tive... Tem dinite. Eu não sei se é o nome desse negócio, tanto disparo que a gente tava fazendo. Não terminei o conhecimento. Nós dois. Vocês dois nessa função. E a gente... Não tinha suporte, não tinha a galera... Não, a gente tinha... Tudo na unha. Uma história legal também, que é... Ali a gente colocou o nosso outro primo pra trabalhar com a gente, que trabalha com a gente até hoje, que é o Samuca. E ele ajudou a gente nesse processo também. Quem chegou, Samuca, tá afim de fazer a grana? Tu, vambora. Tudo em família de novo. Tudo em família de novo. E também tinha... Não vamos esquecer das pessoas. Do Luan. Esse moleque... Ele é uma das pessoas que eu tentei trazer ele pros nossos outros negócios, mas... Vamos trazer, vamos trazer. Vamos trazer, mas ele tá fazendo outras coisas e tal, que não fazia negócio militar na época também. Porque todo mundo do nicho ali que trabalhava junto na equipe, né? Era meio que do militar também. Entendi. Aí vocês mandaram mensagem em X1 ali pra 10 mil leads. E a gente mandou mensagem em 4 pessoas pra 10 mil leads no dedo. Sem saber a plataforma. Quanto disso converteu? 100 mil reais ao todo. 100 mil reais em 2 dias. Investi no 10. No terceiro dia a gente já tinha batido cento e poucos mil. Foi muito, foi muito massa. Foi muito bom. Eu não voltaria no dia nem ferrando, mas foi muito rápido, né? Foi muito rápido, foi muito rápido, porque a gente foi convertendo, mandou mensagem. Cara, mas imagina, é o que a gente tava falando antes também, da bagagem. Olha o aprendizado que isso trouxe pra vocês lá no início. Total. Total. A gente saiu dali com a visão de, pô, precisamos construir uma equipe. Como assim, né? E ali foi praticamente o nosso começo, assim, dentro do mercado de lançamento. Depois foram surgindo novos clientes, novas oportunidades. Mas essa aí é a história que eu acho que a gente nunca contou. Mas assim, vocês tiveram ali sua breve experiência como afiliados. Viram que, enfim, o lance de coprodução rendia mais, porque você investiu o dinheiro das outras pessoas e ainda aprendia com isso. Sim, total. Começaram a aprender. Esse foi o primeiro expert. E depois, como é que vocês pivotaram pro mercado tradicional? Porque uma coisa legal que vocês trouxeram pra gente é que vocês pensam mais no mercado tradicional, em fazer marketing pra galera do tradicional, do que propriamente do digital. Então, como é que começou essa prospecção dessa galera que já tinha um negócio físico pra trazer pro digital? Na verdade, nós somos uma empresa com foco nos infoprodutos, que a gente trouxe esse braço à parte pro tradicional, só que ele não é o nosso principal. Nosso foco sempre foi os infoprodutos. Mas com relação à prospecção de cliente, eu sempre acreditei muito que as boas prospecções de verdade, pra você conseguir trazer bons clientes... Eu não tô falando de qualquer cliente, qualquer loja ali que você vê, ou qualquer especialista, qualquer influenciador ali dentro do Instagram. Mas os bons de verdade, aquela galera que tem conexão com a audiência, aquele cara que sabe produzir os stories, sabe produzir o conteúdo, tem um feeling ali pra parada. Não é o cara que fica travado ali na frente da câmera. Óbvio que isso você vai trabalhando. Mas você, como prestador de serviço, e você ganhando variável, eu não tinha um valor fixo. O cara não pagava um valor fixo pra empresa. Então, precisava ter resultado. Imagina se eu passasse de maio até outubro, a gente abre o lançamento, beleza. A gente fazia ali 10 mil reais. Pô, 10 mil reais, beleza. Mas com 5% de comissão? Tô falando de... Então, assim, o grande lance é você começar a focar na galera que já tem um pouco mais de experiência. Não tô falando também que você precisa chegar nos caras que já estão com muito resultado. Ou seja, experts que já fizeram alguma coisa parecida antes. Pra deixar mais claro, experts que estão em movimento. Perfeito. Pessoas, empreendedores que estão em movimento. E o que empreendedores que estão em movimento querem ter ao seu lado? Outras pessoas em movimento. Pessoas que estão ali colocando a cara como a gente estava. E gente que agrega valor. Então, por que eu acredito que hoje a maior parte do mercado prospecta muito mal? Ou porque aceita qualquer um. Ou porque não sabe gerar valor pra criar a conexão de trazer esse cliente pra dentro. E como é que você pode criar essa conexão? A maior parte da galera faz abordagem fria. Opa, tudo bem? Cara, vi aqui o seu perfil, tudo mais. Achei bem interessante. Ah, tem uma proposta pra você. Cara, todo mundo recebe oferta todo dia. Quantas vezes quando você abre o Instagram você recebe uma oferta dessa de... Não tem nada de novo, né? Não tem nada de novo. E não é nada de novo. Não é nada de diferente. Tudo é igual. Tudo é igual. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar relacionamento com os especialistas antes. Então, ah, tu tô... Quero fechar com ela. Massa, vou seguir ela aqui agora. Vou comentar. Vou trocar uma ideia. Pô, que massa. Me interessar pelo nicho. Me interessar pelo nicho. Focar... Tem até uma história legal de Pilates. Que foi o seguinte, essa expert de Pilates, a minha avó comprou o produto dela. E eu ouvi uma oportunidade absurda, pô. Essa expert aqui, eu falei pro João, mano, a gente vai fazer o melhor com ela, não sei o quê. Por quê? O que você viu de oportunidade? Porque a desgramada fazia live todo dia, igual aqueles caras gigantescos do mercado. Live todo dia, todo dia, fazendo um alongamento. Sete horas da manhã, a live dela batia tipo duas mil pessoas. Ela até hoje é insana. Hoje é insana. Nessa questão de vocês identificarem as oportunidades dentro do âmbito digital, vocês seguem uma metodologia própria de vocês pra isso? Hoje, pra pegar novos clientes, hoje em dia é mais networking. Exato. Mas, e a galera do negócio tradicional, a gente roda anúncio, às vezes faz algumas abordagens diretas com lista que a gente já tem. Mas, quando a gente tava mais lá atrás, era começar a seguir, criar relacionamento e depois criar essas pontes, assim, pra criar uma reunião ou qualquer momento que a gente pudesse ter pra apresentar os projetos. Que é o que eu fiz com essa expert. Boa. Continua. Que foi o seguinte, eu segui a ela e aí eu falei, ó, eu mandei alguma mensagem pra ela assim, que legal, eu comecei a mandar, eu comecei a curtir as coisas dela. E aí eu mandei uma mensagem, eu mandei um print da página de captura dela que tava sem pixel. Do Facebook. E aí eu falei, ó, eu queria fazer um debriefing com você das suas páginas aqui, de tudo mais, porque eu vejo que tem muitos pontos de melhora. Eu vou explicar, o debriefing ele é basicamente um olhar pra trás, assim, de todo o lançamento que você fez e ver quais foram os pontos que deram certo, quais que não deram. Onde é que tinha erro operacional, que normalmente era onde a gente apontava, né, então só pra deixar claro o lance do debriefing. Antes de você continuar, eu quero chamar a atenção do coprodutor iniciante que tá assistindo esse podcast ou a pessoa que simpatiza com essa área do marketing digital. O que ele vai falar aqui é uma dica que você pode colocar em prática amanhã mesmo. Total. Que aí eu chamei ela, falei assim, opa, tudo bem? Vamos fazer aqui, eu mandei o print da página dela e lógico que fiz o relacionamento antes, ela já me conhecia. E o mais importante disso tudo é o expert saber quem você é. Perfeito. E se você não tá posicionado, ela vai acabar num perfil low profile, ponto. Mas nesse caso, eu fiz pelo meu Instagram, meu Instagram é completamente low profile, não posto nada. E vai, inclusive. Bom, hoje em dia mais não. Não, deixa eu dizer. Mas tem poucos seguidores. Tem poucos seguidores. E eu mandei mensagem pra ela e comecei a conversar com ela pelo direct. E aí eu vi a oportunidade de marcar uma reunião com ela pra apresentar o que que ela poderia melhorar na página dela. E eu fiz uma reunião, apresentei com ela e comecei a mostrar o que a gente fazia e o que a gente já fez. E aí, nisso, a gente marcou uma outra reunião e a gente fechou uma parceira de coprodução com ela. Legal. Só nessa coisa de relacionamento e... Quanto tempo você ficou interagindo com esse perfil antes de mandar essa mensagem com o print do Pixel? Foi muito rápido. Foi tipo uma semana ali, trocando ideia, mandando, aparecendo. Perfeito. Perfeito. Isso é legal dizer, porque às vezes a pessoa vai fazer uma... Que nem você disse, né? Que as pessoas hoje fazem prospecções muito frias. Falei com você a primeira vez, já vou mandar uma mensagem de oportunidade. Como assim, cara? Não, não funciona. Nem te conheço, nunca te vi. É aquilo. Seja interessante antes de ser interesseiro. Eu faço. Boa. E aproveitando que a gente tá falando dessa questão de mandar mensagem e tudo mais, o que seria um bom script pra você abordar alguém? Não existe. Não existe o bom script. O bom script é eu conversar, entender suas dificuldades e eu trabalho isso em cima do que eu vou conversar com você. Porque às vezes a galera vem muito amarrada. Ah, eu quero o script, eu quero o roteiro. Se a gente fosse passar princípios, o primeiro é rapó. Começar a criar o primeiro relacionamento, entender o que a pessoa gosta. Eu direto. Dá um exemplo de abordagem que você faria com uma pessoa, sei lá, com um expert que trabalha no nicho de... Unhas em gel. Unhas em gel. E ela faz... A gente já tentou fazer um exemplo. E aí, vamos... Por que eu quero que você dê um exemplo? É só pra deixar a coisa mais visível pra quem tá ouvindo e assistindo e imaginar essa situação. Massa. Então, vamos imaginar que essa pessoa, o expert em unhas em gel, ela faz live todos os dias. Já vamos colocar esse cenário. Massa. Como é que você chegaria nela pra poder abordar e oferecer algum tipo de serviço? Top. Posso acrescentar uma coisa de início já? Vai lá. Primeiro, você assiste todas as lives dela. Durante quanto tempo, mais ou menos? Tempo necessário pra você pegar informação sobre ela. Porque antes do CNPJ, existe um CPF. Perfeito. E que tipo de informação que você fica de olho na hora de fazer essas anotações? Primeiro, eu fico de olho em como ela comunica com o público. Eu vejo como é que ela se comunica. Eu vejo como é que é feito os stories dela. Se ela tem uma sequência de stories. Se ela tem um produto. Se ela tem uma página. Então, eu vejo se ela tem uma estrutura por trás. Porque se ela já tem uma estrutura por trás, fica muito fácil de eu chegar com um profissionalismo e mostrar pra ela. Olha só, eu tenho uma... Olha como é que está a sua página. Já imaginou se sua página fosse assim? É. Esse é o jogo. Então, você tem meio que um filtro ali pra você chegar naquela expert, por exemplo, e dar o ok que ela é uma pessoa boa ali pro teu negócio. Tem mais um tempo que tem casos que a gente enxerga de, tipo assim, de expert que é cru. Que nem era o caso do nosso último expert que tá até hoje. Que é, tipo, chegou pra gente e já fez coisa digital, mas era muito porco. E começou a executar e melhorou absurdos. Como também tem casos de expert que não tem página, que não tem nada, que é muito fraco, que era o caso do Lucas, do nosso primeiro expert, que não tinha nada. Só tinha um Instagram e postava algumas coisas. O Lucas não tinha estrutura nenhuma. Não tinha nada. Os posts dele eram, tipo, aquele quase feito no paint, um bagulho assim. Mas foco. Então, você tá lá observando ela, fez anotações sobre como ela se comunica, viu se ela tinha uma estrutura e caso se você tivesse percebido que ela não tem uma estrutura, o que que você faria? Eu já mando pra, eu, primeiro a gente começa a questão do relacionamento. Tá. Trocar ideia, aparecer. Se eu apareço, ela sabe quem eu sou e aí sabendo quem eu sou, já fez ali pelo menos uns quatro, cinco dias de relacionamento, comenta todos os stories, curte os stories, comenta nas publicações porque você tá aparecendo. Perfeito. Total. E aí, depois de você aparecer, você vem aqui e já começa a trocar uma ideia mais voltada para negócio. Ah, eu observei isso aqui. Mas eu já tento, já tenta fazer o seguinte, no seu próximo stories, faz isso, isso, isso. Uma parada legal, às vezes, só complementando até o Davi nesse ponto, que é, você falou do Angel. Talvez não seja um nicho que eu ia começar abordando justamente pra não ter tanta experiência. Mas supondo que eu veja esse potencial. Cara, no nosso caso, a Vanessa foi muito massa porque a nossa avó tinha conseguido um produto dela. Então, você já tem uma... Caramba, pô, minha avó tá aqui maratonando as paradas suas. Pô, muito massa. Um ponto de conexão. Total. Minha avó é sua aluna. Ou seja, minha avó já gerou valor pra você. Foi isso que eu falei, basicamente. Esse é o ponto. Né, então... Meu primeiro comentário. Então, assim, se você... Ah, mas... Pô, João, minha avó não gerou valor pra ninguém. Mas, assim, então começa a ver quem que essas pessoas seguem. Eu olho sempre. Ah, chega uma pessoa que eu quero me conectar. Isso serve... O que eu vou falar aqui serve pra tanto aumentar a sua rede de networking, quanto também pra você criar novas oportunidades de cliente. Porque, normalmente, os melhores clientes sempre vão vir com networking. Primeira coisa, quem que essa pessoa acompanha? Ah, fulano, 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 fulano. Beleza, eu vou seguir todo mundo e vou começar a ver o que ela consome. Nesse nível. O networking com o Henrico, que eu mencionei mais cedo, depois de um tempo a gente passou a trabalhar, fizemos projetos gigantes juntos. E como é que começou? Eu comecei a seguir... Eu nem sei se vocês sabem disso, mas eu comecei a seguir todo mundo que eles seguiam. Por quê? Assunto em comum. Te dá mais repertório. Me dá mais repertório, tal e tudo mais. Aí, depois, a gente começou a estreitar ainda mais a nossa amizade. A gente era meio que tinha outros amigos ali em comum. Criamos esse networking, mas voltando aqui pro lance da parceria é, velho, o que essa pessoa tá consumindo todos os dias? O que ela assiste? Onde ela vive? O que ela consome, né? Então, assim, com isso você vai ter esse repertório pra fazer o rapó. Depois, ó, tô observando aqui que você, o Davi citou o exemplo da página. Eu gosto de abordar o especialista com... Opa. Não, se você pode ajustar aqui pra gente. Beleza. Eu gosto de... Quais são as formas que a gente tem pra gerar valor pro especialista? A primeira foi essa que o Davi falou, que é o debriefing. Pra mim, é uma das melhores formas, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você chegar e falar assim, ó, sua página tá muito ruim. Acabou. O cara se sentiu atacado. O cara se sentiu atacado. Ele não é capaz. Se sentiu na hora. Ah, ó, eu tenho uma produção de conteúdo que é melhor que a sua. Acabou. Então, tem que ir com um jeitinho. Tem que ir em sugestão. É, ó, eu reparei essa aqui na sua página e tudo mais. Eu trabalho com mercado digital e a gente validou que isso aqui tá funcionando muito massa. Se você quiser, eu posso ajustar a estrutura pra você sem compromisso nenhum. A gente... Eu faço isso aqui pra te ajudar e... E você me fala como é que foi o teste, se funciona. É investimento. Tem parceria que a gente já chegou a prospectar que demorou quatro meses. Você lembra? O Lucas foi um caso. Quatro meses, não o primeiro. Um advogado depois, a gente demorou quatro meses pra fechar o contrato com ele. No caso da Vanessa foi uma semana. Então, tudo depende. Se você não tá investindo o tempo todo, se você não sabe fazer esses pontos ali, dificilmente você consegue... Você vai conseguir crescer o negócio de longo prazo. Primeiro porque você vai tá atraindo clientes muito rasos pra você o tempo todo. Vocês têm processo de fazer, por exemplo, follow-up desses contatos que vocês fazem? Sim. Só que aí tem um ponto. Por exemplo, às vezes o expert não tá respondendo tanto, dependendo... Dependendo a gente para. Hoje, como eu falei, a maior parte vem por networking. Então, a gente vai pra um... Isso é ótimo. Evento. Ah, evento de imobiliária. Vai. Evento de unha de gel. Vai. Por quê? É porque é lá que tá o especialista que você quer. Inclusive, esses eventos são muito melhores pra ir do que eventos de marketing digital. Legal. Porque marketing digital tá todo mundo olhando. Ah, eu quero vender mais. Pararata especialista. Só que primeiro, o evento de marketing digital é a verdade. Às vezes você pega uma galera ali que tá começando, às vezes tá com o ego inflado e tudo mais. Às vezes você quer chegar perto do cara, mas tá todo mundo ali também nesse mesmo objetivo. Paparicando. Agora, se você chega num revento de corretor de imóveis... Ninguém espera que você vai amarrar o cara lá pra vender, pra você virar um sócio dele. Você chega lá e fala assim... Você chega lá e fala assim... Ô, você já vende seus produtos na internet? Como é que você se posicionou hoje na internet? Com perguntas e aí ali o cara vai respondendo e já vai te dando possibilidades de uma abertura, né? E eu até mudaria um pouco o ângulo. Cara, a gente... Você tem escritório de quê? Ah, eu tenho escritório de... Eu tenho uma imobiliária focada em imóveis de alto luxo. Pô, que massa. A gente tá com... Hoje a gente trabalha com um cara, a gente tá tendo um resultado super legal. Você fala do resultado, fala do que você tá construindo. Eu queria entender um pouco mais do seu modelo. Como é que funciona? E deixa o cara falar. Eu acho que um dos maiores segredos de toda e qualquer venda é você ouvir. Ah, o especialista tá aqui vindo... Por exemplo, um erro que a gente cometeu na primeira parceria foi falar demais na primeira reunião. Que foi o que eu nem cheguei a terminar de contar como é que funciona essa história. Assim, a gente pegou... A gente foi pra cima pra maratonar o lançamento. Eu queria ficar explicando o que era o lançamento pro cara. Ele comprou a ideia, massa. Mas no fundo é o seguinte... Velho, qual que tá sendo a sua dificuldade de hoje? Me conta. Aí vai contando. Aí você vai criando perguntas dentro da dificuldade. E com isso, você vai percebendo. Opa, a dificuldade dele é... Cara, ele não tem tempo. Opa, perfeito. Ele não tem tempo. Eu tenho. Pô, vamos fazer um match aqui. Eu vou doar. Vou doar não, né? Eu vou vender o meu tempo pra você. Ou em formato de coprodução. Ou em formato de prestação de serviço fixo. E com isso, a gente vai crescendo. Ah, cara. Eu não tô com tanta grana. Pô, mano. Perfeito. Eu te entendo completamente. Hoje a gente trabalha com modelo de coprodução. Tudo que a gente vai fazer é em prol do seu negócio. Ah, eu não tô com tanta grana assim pra investir em tráfego. Cara, massa. Vamos ver. Você já tem alguma base construída? Tenho. Pô, vamos trabalhar ela primeiro. Então assim, quando você escuta e entende todas as principais objeções, ou às vezes, porque a galera às vezes atrela a objeção a algo depois que eu fiz uma oferta. Mas na verdade, às vezes a objeção é um... É um problema interno. É um problema interno do cara que você nem fez a oferta ainda, mas você já identifica que você vai ter que lidar com aquilo alguma hora. Então, ouvindo e construindo essas crenças faz total diferença quando você quer prospectar parcerias de alto valor. Perfeito. E uma vez que vocês fizeram prospecções, vocês têm aí alguns experts, né? Hoje em dia vocês trabalham com quantos? Hoje, a gente tá focado praticamente em um voltado pra infoproduto. Nosso foco é 100% nele. Quando você fecha com um novo expert, como é que você define quais vão ser as melhores estratégias pra lançar um infoproduto ou pra melhorar e exponenciar o negócio desse expert? O que vocês fazem primeiro? Vamos lá. Primeiramente, a gente entende o que é o produto do nosso expert. Nosso copywriter, ele entra uma cal de três horas, a cal até encerrar. Tipo assim, acaba a energia do expert dentro do copy. Pra gente extrair de tudo o que ele tem de conhecimento sobre o mercado dele. É lógico que às vezes não dá pra tirar tudo, porque ele ainda tem o conhecimento. E sobre o que ele já fez e sobre o produto dele. Esse é o primeiro passo. E aí depois... Repare sua pergunta, por favor. Depois que você faz essa call, como é que você desenha quais vão ser as melhores estratégias pra poder fazer um lançamento? Se vai fazer um lançamento? Qual que é o primeiro passo depois da call? Desenhar a escala de valor. É, então. Isso é massa. A gente desenha a escala de valor. Só que, por exemplo, quando a gente fala em um lance de estratégia, tudo vai depender do que ele já construiu antes. Se é um expert que já... Ah, o cara já faturou o primeiro milhão. O cara já saiu de vários lançamentos de seis dígitos. Ótimo. O que eu tenho? Eu tenho dados pra trabalhar. Eu tenho uma audiência que já foi construída. Eu tenho toda uma estrutura que já foi pré-montada. Seja bem feita ou não, ela tá ali. E, de alguma forma, já funcionou. Então, olho pra isso primeiro. Depois que a gente cria toda essa linha de comunicação, a gente começa a ver. Cara, o nosso produto... O que a gente pode vender aqui dentro? Qual que é o nosso objetivo? Às vezes o objetivo... E, normalmente, isso aqui que eu vou falar é muito importante porque eu acredito que hoje a maior parte das empresas, das agências, quebram a cara ou tem campanhas frustradas justamente por não dominar isso aqui. Que é o seguinte. Existem três tipos de produto. Front-end, que são... Se vocês até anotavam, botavam no caderninho. Olha lá, hein? Front-end, que, normalmente, são produtos mais baratos. Eles vão custar, ali, mais ou menos de R$9,90 até R$97, são os famosos front-ends. Produtos de entrada. O objetivo desses produtos é lucrar? Não. O objetivo desses produtos é construir audiência qualificada. Quais tipos de produtos são top pra front-end? Modelo de planilha, template de alguma coisa, roteiro, script que você falou pra mim. Ah, vou soltar aqui o script de prospecção. Funciona muito bem. Então, todos esses formatos que é muito... Copia e cola funcionam ótimo pra front-end. E ótimos pra atrair novas pessoas. O segundo tipo... Esse produto tem como objetivo, simplesmente, pagar os custos fixos do projeto. Se você já tá construindo uma empresa mais sólida, pagar os custos fixos da empresa e do tráfego. E criar nova audiência. No segundo degrau, a gente tem os back-ends. O que é o back-end? É um produto... É a solução completa. Então, a gente tem o atalho, que seria o front-end. O back-end, ele é a metodologia completa. Qual que é o papel do back-end? O papel do back-end é justamente criar um patrimônio ali da sua empresa. Então, o objetivo é gerar caixa. São os produtos de R$6,97 até R$2,997, dependendo do nicho. Tem nicho que, às vezes, normalmente a galera vende muito produto por R$9,97. Na maioria das vezes, se trata de um back-end. E, por último, a gente tem os produtos VIP. O que são os produtos VIP? Mentoria. Mas não é aquela mentoria, onde a galera senta ali e tal, tudo mais. Aquele curso que a galera fala que é mentoria. Não, mentoria. Zoom. Eu vou conversar com você e vou tirar o seu problema. Algo personalizado. Que são produtos mais caros. Que a galera também chama de high ticket. Esse produto, ele serve para virar um lucro absurdo. Normalmente, é esse produto que vai enriquecer o dono. Então, ah, eu quero lucrar muito com o projeto. Começa com um produto mais caro. Por quê? Porque você vai pagar... O seu tráfego não necessariamente vai ser absurdamente caro. Você acaba... Você vai precisar, obviamente, construir mais relacionamento para poder vender produtos desse tipo. E ter uma proposta diferente do mercado. Mas, por exemplo, a gente até tinha citado um dos nossos maiores cases aqui em questão de resultado exponencial. Acho que o nome da nossa empresa representa muito alguns dos nossos resultados. Que é uma venda de um produto high ticket que a gente estava fazendo no ano passado. Do Made, que é o nome dele. E, cara, a gente vendeu meio milhão investindo 25 mil reais. Caramba. O que a gente fez? Jogava a gente para o perfil igual doido. A galera fala assim... Oh, eu preciso comprar lead. O que é lead? Pessoas interessadas no produto, né? Preciso comprar lead para fazer meus lançamentos. Né? Só que pouca gente para para perceber que quando você está investindo e captando novos seguidores, o seguidor também é lead. O cara que te acompanha todos os dias, ele também é um lead. Talvez ele não esteja ali na sua base, você não saiba o número de telefone dele, o e-mail dele. Mas ele também é um lead. Ainda, né? Ainda. E como é que você faz esse processo ficar rápido? O que a gente começou a fazer? E para mim, acho que essa estratégia mudou o nosso jogo. Começamos a rodar anúncios para trazer seguidores para o perfil. E assim que esses seguidores chegavam, a gente contratou uma pessoa para mandar mensagem no a um. Ah, não tenho como contratar outra pessoa. Faz sozinho. Até 200 pessoas por dia, você consegue fazer tranquilamente, sozinho. Chegou, ah, o fulano começou a me seguir. Pô, opa, tudo bem? Fico muito feliz que você tenha começado a me seguir. Entrei aqui dentro do seu perfil, vi que você tem uma loja no nosso setor. E eu queria entender o que está te atrapalhando, né? O que você está buscando? Até para a gente melhorar o conteúdo. Não fala que vai vender nada. Até para a gente melhorar o conteúdo. Ela vai dizer o que ela está buscando. E aí, o que eu faço? Lembra que a gente falou do front-end, que é o produto de entrada. Do back-end, que é a metodologia completa, 997. E do high-ticket, que é o produto de 5, 6 mil reais. Eu vou entender qual nível ele está. Identifiquei. Ó, esse cara que não está pronto ainda, não conheceu tanta gente, não está com uma dor tão urgente. Vai para o front-end. Ou vai para o back-end. Então, a gente fazia essa filtragem mais rápida pelo direct. Isso hoje tem um nome, chama social selling. Está meio famosinho agora. Inclusive, nós recebemos também esse QCast. Nós recebemos todas as pessoas experts em cada área. É impressionante, né? Mas a gente recebeu um expert em social selling. E ele explicou basicamente isso. Boa, então terminando o podcast. Terminando, terminando. E aí, só para recapitular, então, o que a gente tinha falado sobre a estratégia, só para não fugir. A gente tem o front-end, que é o produto de entrada, o back-end, que é o produto da metodologia completa. E o VIP, que é uma solução mais personalizada. Quer lucrar? Vai para o high ticket. A sua empresa está começando agora. Você não tem um tostão para nada. Nem para... Ah, se um especialista agora quiser que eu invista no projeto. Eu não tenho caixa. Caixa. Isso é fundamental. O que mudou também nosso jogo do ano passado para cá foi construção de caixa. Por quê? Porque cliente vai e volta. Você pode ter o melhor contrato do mundo. Se o cara quiser ir embora, ele vai e ir embora. E aí, beleza. Se tudo o que você construiu depende de um cliente só, já era. Ah, João, mas ali você falou que você só tem um cliente. Então, já era? Não, porque aí você está construindo uma sociedade. Aí é diferente. Existe a coprodução e existe a sociedade, que aí é... Que é o nível acima da coprodução. Aí é um nível de sofisticação... É o creme de la creme. ...dagem, isso que é totalmente diferente. Aí é outro jogo. Aí entra um lance da empresa, já tem um valor. Enfim, é algo um pouco... Algo um pouco não, algo bem mais estruturado. Já se trata de um negócio completo e não uma fonte de renda. E... E aí, massa. Agora, se meu objetivo é crescer a audiência e tudo mais, cara, vamos ali começar pelo front-end. Vamos trazer novas pessoas, enquanto nossa estrutura vai se pagando. Então, esse aí é basicamente o foco. Quando a gente entra para pegar qualquer projeto, eu entendo. Em qual estágio ele está? Em qual... Qual que é o nível de... Não diria nem... De maturidade que esse especialista está? Legal. Então, acho que é isso. E o que ele precisa agora, né? Então, seria essa questão, por exemplo, de você fazer essa venda do X1, você fazer esses tipos de produtos que você encontrou como estratégias, por exemplo, para você pegar dentro do mercado e não só atrair esses clientes, mas também converter eles e reter eles? Sim. Ou teria as outras também? Exato. Que você não falou aqui e que podem ser um ouro também para a galera? Desculpa, não repete a pergunta. Por exemplo, estratégias que você encontrou dentro do mercado que funcionam não só para atrair os clientes, por exemplo, para a gente de conteúdo. Você vai criando conteúdos ali para atrair o pessoal, mas a estratégia que você encontrou não só para fazer isso, mas para converter e reter essas pessoas. Massa. Por exemplo, o que a gente tinha citado do social selling. Qual que é a parte massa do social selling? É que... A gente se sente muito importante quando você... Pensa comigo. Você começou a seguir o Cristiano Ronaldo. Do nada o Cristiano Ronaldo te manda mensagem. É que eu não sou fã de futebol, mas... Não, não. Mas pensa nisso. Eu fico muito feliz, olha. Pensa nisso. Porque é basicamente isso que a gente construiu com o posicionamento do Guilherme. Que foi algo muito premium, algo que não existia no mercado. A gente elevou a régua no nível de mercado que hoje a gente tem os dois maiores experts. É como se, por exemplo, você manda uma mensagem no chat, por exemplo, da Qify e em menos de cinco minutos alguém responde. E isso não é padrão no mercado. Não é padrão. Isso é total diferencial. Você tem dúvidas. Pode ser que em menos ou até em três minutos alguém já te responde. Isso é muito monstro. E como a galera já não estava acostumada com isso, faz a pessoa se sentir, porra, isso aqui tem qualidade. Esse cara aqui está olhando para mim de fato. Total. Você compraria um produto de 20 mil reais de algo que você nunca ouviu falar? De uma marca que você nunca ouviu falar? Exato. Não. Então você precisa construir relacionamento. Exato. Só que qual que é o problema? Existe um gap muito grande. Eu acho que aí a maior parte do mercado erra. que é, ah, vou construir uma audiência para depois fazer um evento de venda. Ou vou aumentar aqui a minha base de pessoas para depois ofertar um produto. Cara, esse meio tempo que o cara começou a te seguir e ele saiu do seu perfil ou dormiu, está no dia seguinte, o cara já esqueceu de você. Às vezes ele vai lembrar de outras pessoas que ele já acompanha há muito mais tempo e tem muito mais entrosamento. Agora, o que você faz? Você acelera o processo de, você tinha falado, estratégia para aumentar a retenção e tudo mais. Então você acelera esse processo de aproximação com o cliente. E existe, e tem um negócio que eu vi esses dias que eu achei fantástico, que é, se você quer ter uma rede social mais engajada, quer que os seguidores engajem mais com você, você precisa engajar com eles também. Isso é um ponto muito importante da nossa operação. A gente entrava nos stories da galera, pô, que massa, mano, está vendendo aí, cara, o que a gente pode te ajudar? Isso com o Instagram do Expert. Com o Instagram do Expert. Isso que é bacana. E a questão de repostar. O cara que fazia uma venda, e às vezes o cara nem era cliente. Ah, ele se sente muito importante, né? Ele se sente importante. Ah, eu fiz uma venda assim, só conteúdo gratuito. A gente repostava o cara. E aí futuramente o cara virava cliente ou não, porque a mentoria virou um objeto de desejo que a gente conseguiu criar com o posicionamento. Esse é um ponto massa, porque se você consegue construir, tem gente que constrói todo o posicionamento voltado para o produto. Qual que é o problema? O produto morre. Uma hora o produto acaba. Agora, se você cria uma, não só uma comunidade em volta do seu produto, mas sim quando você cria uma marca forte, você consegue vender qualquer coisa. Porque as pessoas são apaixonadas pela marca. Por falar em marca e comunidade, vocês então têm estratégias para criar, para construção de comunidade para experts. Sim. Qual que é... Quais são os passos, vai, para criar uma comunidade para um expert, por exemplo? Tá. Primeiro uma presença forte. Porque ninguém constrói uma comunidade sem um líder. Sim. Você não pode escolher qualquer um expert e, ah, um maluco pau mole. Não pode. Exato, eu vou falar, eu sou assim mesmo. Você não pode pegar, você tem que pegar um cara dominante. Tá certo, eu concordo. É um cara dominante, porque você não cria uma comunidade, um senso de... Onde as pessoas não te respeitam. As pessoas, elas querem poder confiar nos líderes, né? Querem poder confiar. O cara tem que ser firme. Não dá para ficar em cima do muro. Exato, não dá para ficar em cima do muro. É a soma. O cara, ele é ali o que ele é. E outra coisa, fala muito a verdade. Putz, isso aí é... Isso é muita coisa. Porque se... A partir do momento em que os seus seguidores, eles desacreditam de você, eles não compram mais nada. A verdade conecta. A verdade conecta. Então, esses são os dois pontos principais que a gente enxerga para um expert que tem potencial de criar uma comunidade. Legal. Ah, e que... Até para ficar até mais didático, quais movimentos que a gente pode criar para fazer isso? Velho, às vezes desafio. Ah, vamos fazer o desafio aqui de tantas vendas. Entra aqui no grupo do Telegram, bora fazer esse desafio junto, vamos conversar. Abre cal no Zoom. Tudo que você conseguir fazer, o seu cliente estar conversando diretamente com você é muito positivo. Muito positivo. Hoje, porque que eu falei do resultado que a gente investiu 25 mil para voltar 500 mil em um mês. Como é que a gente faz isso? Se você não estiver perto do cliente, não funciona. Então, como é que é todo o nosso processo de venda? Ah, vou fazer isso com VSL. Não vai funcionar, amigão. Não vai funcionar. Dificilmente funciona. Para você vender um produto que na época a gente vendeu por... Foi 5 mil. 5 mil. A gente vendeu por 5 mil esse produto. Tem que fazer cal. Tem que fazer. Tem que estar com o time comercial bem alinhado. Então, o que que a gente começou a montar dentro da nossa operação? E aqui vai uma parte um pouco... Eu não vou dizer que isso aqui é tão simples. Você que está começando... Isso é bem mais complicado. Não preocupa com isso aqui agora, mas é um ponto que fez soltar a diferença para a gente. Acho que faz sentido falar. Que é, a gente começou a dividir a nossa empresa em 4 setores. Tem muita gente que acha que funil de vendas é a mesma coisa que funil de marketing. E não é. Qual é a diferença? Boa. A diferença do funil de vendas para o funil de marketing é... O funil de marketing, ele não tem o papel de vender. Ele tem o papel de criar demanda. Exato. Ele tem o papel de tirar um cliente que antes não conhecia o teu produto, transformar um cliente em alguém que de fato confia em você. O marketing, ele tem esse potencial de aproximar. Vendas é isso aqui. Está aqui o Pix. É a parte comercial. Óbvio que tem todo um trabalho em cima disso. Mas, o que a gente começou a fazer? A gente dividiu o setor de vendas do setor de marketing. E a gente também tinha as outras duas, que é a parte operacional e liderança. Então, liderança ficava eu e Davi. Parte operacional que a gente tinha era justamente para criar a estrutura. Tem que criar uma página. É um design. Parte operacional. Parte de marketing. O foco de vocês é trazer o lead qualificado para o vendedor. Porque aí, onde é que entra um... Acho que não é nem no digital isso aqui, cara. Acho que é um erro que até o mercado tradicional comete. Que é... Nossa meta é vender um milhão de reais. Nossa, o cara que é do time de marketing, o objetivo dele não é vender. O objetivo dele é criar demanda. Então, como é que eu posso fazer com que esse cara se entere na meta? Porque, se ele não é vendedor, o que ele tem a ver com a meta? Mas ele tem que ajudar na venda também. Porque todas as pontas ajudam na hora da venda. Aí, o que a gente começou a criar de meta? O time de marketing. O seu objetivo... A gente desenhou ali o que a gente chama de cliente dos sonhos. Ah, qual que é a diferença da persona para o cliente dos sonhos? A persona é um cliente que tem potencial para comprar. O cliente dos sonhos é aquele cara que você quer ter perto. É aquele aluno que ele é engajado. Ele tem perfil comportamental. Ele é o cara... Ele é diferente. Não é o cara que... É o cara que assiste a metodologia completa. Ou não assiste, mas assiste o suficiente para gerar o resultado que precisa. Esse é o cliente dos sonhos. Não enche o saco. Não dá dor de cabeça. Esse é o cara. Aí, o que a gente começou a fazer? Desenhamos o cliente dos sonhos, time de marketing. Seu objetivo aqui agora é conseguir tantos leads nesse perfil. E a meta de vocês é ter tantos leads com essas características. Porque aí a gente facilitou muito para o time de venda fechar as vendas posteriormente. Porque eu já trazia a galera pronta. E todo mundo se inteirava. Estava todo mundo engajado com a operação, com o funil. Porque cada um tinha uma função. E cada um era responsável por uma parte. Se o de venda não fizesse a parte dele, o de marketing saia prejudicado. Só que se o de marketing fizesse a parte dele e o de venda não... Tipo, cada um tinha a sua respectiva função ali dentro. Não era algo onde todo mundo estava focado só no resultado final. Tem gente que... O que o designer tem a ver com o resultado final? Entendeu? Então, não menosprezando a profissão, né? Mas, na prática... Então, aí que começou a entrar o lance. Às vezes, para ir até o foco, né? Total. Ah, o designer. O teu objetivo é vender um milhão. E aí? O que tem a ver com isso? Fazer aqui a identidade visual e se der certo, ótimo. Sim. Então, a gente começou a engajar melhor a galera nisso. E a gente criou uma estrutura para fechar a venda. Que é o seguinte. Se o cliente está pronto, ele vai fechar a venda na call. Isso é um estilo um pouco mais agressivo de venda. Tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Mas é o seguinte. Se eu sei que esse cara tem poder aquisitivo para estar ali dentro. E eu sei que ele tem um problema. E ele veio para o nosso encontro. Ele vai fechar na call. Ele precisa fechar na call. Não existe a questão de ele não fechar na call. Ah, trouxe ele de certo, ô comercial. Tem que fechar a venda. Tem que fechar a venda. E aí a gente conseguiu uma taxa que eu também... Eu vi poucas pessoas falando que tem essa taxa. Que é 80% de conversão dentro da sessão estratégica. Caraca. É. Insano. Então, o que a gente fazia? Campeão, eu vou te fazer uma oferta que é único e exclusivamente para dentro dessa call. Se você sair, a gente montava uma oferta que era tipo produto principal e vinha mais uns 14 bônus que faziam muito sentido. Se ele saísse, ele perdia ou todos os bônus ou metade dos bônus. E de fato, ele não poderia comprar depois. Se ele não fechasse na call, ele teria que... Dificilmente ele ia conseguir achar a mesma oferta depois. Quantas pessoas você tem hoje no time de vendas? Na época que a gente atingiu esse resultado, a gente estava no maior tamanho, que eram 16 pessoas. Caramba. Mas hoje são 12 pessoas indiretas e 6 pessoas estão literalmente todos os dias com a gente. Então, é isso. Você vai crescendo um pouco mais a operação, vai ter necessidade de trazer mais pessoas para dentro, né? Mas o que a gente fazia dentro dessa call? A gente criava... Acho que você não entendeu a pergunta, João. No time comercial. Ah, no time comercial? Cara, 3 pessoas. O time comercial era 3 pessoas. Era ridículo. Caraca. 3 pessoas. Essa galera fazia call. Essa galera fazia call. Um deles era eu. Outro era o Cauã. E o Rafa também, que era irmão do Davi, a gente trouxe ele para dentro. E o outro era o próprio especialista, que eu nunca vi ninguém converter tão bem quanto ele também. Explica para a gente como é que essa galera chegava. Como é que vocês, antes de fechar uma call... Lembra quando a gente falou da social seller? Aham. Social seller conversou, às vezes o cara chegou no nosso perfil hoje. Conversou, trocou ideia, entendeu o problema, ele mandava o cara direto para a call no mesmo dia. Por meio de onde? Por meio do Instagram, direct. Não, tá. Mas você mandava ele para a call, você mandava um link, como é que você levava essa... A gente mandava para o WhatsApp, no WhatsApp fazia pre-ombordia ali. E algumas vezes mandava o Zoom direto também. E algumas vezes mandava o Zoom. No direct, no link. Está disponível aí? Estou, toma. Vem para a call. Ah, massa. Por quê? Porque aí o cara... Eu já fiz toda a construção com o cara no direct, já levantei o problema. Ele falou o problema. Espera aí. Cara, eu tenho uma solução que... Eu estou com um estrategista aqui que ele pode te ajudar agora, sem interesse em... Em... Ouvir? Pô, tem. Beleza. Entra na call, a gente explica, a gente entende de fato, escuta o cara, né? E depois faz a oferta. Mas vinha por esse caminho. E aí a gente entrou para dentro da call com a mentalidade que... O que eu acho que fez a gente ter uma conversão surpreendente? Na minha visão é o seguinte. Se o cliente está entrando em contato com você e ele te procurou... Ele quer comprar. É ele quem tem que se esforçar para resolver o problema. Como assim? Só para ficar claro. É... Quem precisa da solução é o cliente. Não sou eu. Se eu sou especialista... Ah, suponho, no nosso caso, né? O meu especialista já vendeu mais de 15 milhões de reais com iPhone. A gente ensinava a galera a escalar a loja. Cara, a gente já sabe o segredo para chegar no resultado alto. Quem está precisando de escalar é você. Então, dentro dessa call, a gente sempre colocava o cliente numa posição onde... Cara, esse resultado que você está é culpa sua. A gente consegue te ajudar. Você quer seguir? É um pouco mais agressivo. É um pouco mais... A galera que às vezes gosta de pensar. A gente não dava muito tempo para esses caras, não. E acho que esse era um dos principais pontos que faz a gente acelerar bastante. Ah, João, e o cara que precisava conversar com a mulher, precisava conversar com o sócio... Ou a gente trazia os dois para a call. Tem sócio? Tem. Vem com ele para a call e a gente vai te explicar. Ou, no pior dos casos, a gente saia da call com um sinal. O que é isso? Campeão, é... Seguinte. Apresentei a oferta para você. Faz sentido? Pô, faz demais, mas agora não é o meu momento. Vamos fazer o seguinte, então. Então, se fizer sentido para você, se você quiser manter a sua oferta que eu te falei aqui agora. Você vai fazer um sinal de R$100,00, porque a gente estava vendendo para outros R$6.000,00. R$100,00 não pagava nem o custo da reunião. Na verdade, pagava. Mas, enfim, não representava nada relacionado ao que a gente fazia. Então, ele fazia o sinal e esse sinal era um comprometimento dele com a oferta. Aí, no final, ele só completava. Então, isso aí foi uma coisa que fez a gente acelerar muito. A gente vendeu muito com esse lance do sinal. Ah, João, você vende para o cliente total na emoção. Você pega o cara... Cara, é o seguinte. Se ele não comprar a minha solução, ele vai comprar de outra pessoa. Sim. E as pessoas compram por emoção. O que eu fiz? Eu levantei o problema, deixei... Ele entendeu, porque se ele... Ah, não, não quer. Fechou. Você tem que ter noção dos casos? Teve dois alunos que pegaram dinheiro com agiota. E fizeram a grana, tipo assim, em um mês pagou agiota e, tipo, hoje faturou mais de 10 milhões. Vale ressaltar? A gente não incentivou. A gente não falou para fazer nem nada. Aconteceu. Mas aconteceu. Na cal, o cara... E não façam risco. Exato. É loucura. É casos extremos. Mas é para você ter noção do quanto que a gente conseguia ativar com essa urgência nessa cal. Em que momento, por exemplo, dentro da operação de vocês, vocês viram a necessidade de colocar... de olhar para o time comercial? Porque tem pessoas que estão aí anos no digital e ainda não começaram a pensar nisso e vocês já têm isso dentro da operação de vocês. Em que momento, nesses três anos que vocês começaram a faturar pra caramba, vocês já começaram a ver essa necessidade? Massa. Aí eu preciso falar de uma pessoa que ajuda a gente muito até hoje com isso. O que acontece? Basicamente, que nem a gente falou, a gente fazia bastante lançamento. Então tinha muita lista, muitas pessoas que às vezes se inscreviam, não comprava. Deve ter muita gente que está assistindo agora. Já entrou num evento online gratuito e nunca comprou nada daquela pessoa. Só que aquilo lá é um contato ativo. Então o que você precisa fazer? Criar processo de ativação pra justamente levar essas pessoas pra verem sua nova oferta e pra acompanharem toda a sua jornada de aprendizado. E aí a gente começou a fazer ligação automatizada e SMS. Se não me engano, era a galera da ZapCerta a ajudar a gente demais nisso. Demais, 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 demais. Os caras são fenomenais. E aí o que a gente fazia? A gente pegava toda essa lista, ligava com a voz do especialista. Fala, meu querido, passando pra te avisar, essa aqui é uma ligação gravada, mas você se inscreveu dentro do nosso evento que aconteceu lá há quatro meses atrás. E talvez não tenha sido o seu momento, eu não sei. Às vezes deve ter acontecido algum contratempo e você não pôde participar. E a gente está aqui agora, a gente vai fazer um novo evento. Ou a gente está com um novo produto. Ou a gente vai fazer um desafio gratuito, sem compromisso. Não precisa se preocupar com nada, vem participar e entender. Porque eu sei que se você entrou, você está procurando algo a respeito para resolver X problema. E aí a gente começou a ter uma taxa de resposta muito alta. Porque a maior parte da galera, de novo, vender hoje no WhatsApp é obrigação. Se você não vende hoje no WhatsApp, acredito que não tenha nenhum outro meio de canal de comunicação que a galera esteja vendendo mais ali. Só que, por exemplo, existem detalhes à parte que são em comum e pegam esse lead, surpresa. Sim. Recebeu uma ligação, SMS, né? Então, existem várias outras estratégias meio que a galera conhece, mas não usa. Quais, por exemplo? SMS e ligação. Black Friday agora, a gente está em novembro na data de gravação desse podcast. Você acha que hoje, em 2023, é onde a gente está agora, ligação ainda é o boom? Eu não vou dizer que é o boom, mas quem não passa, está deixando dinheiro na mesa. Mas é o que faz muita diferença. É o que vem colocado, por exemplo, 42% de comparecimento nos nossos lançamentos que a gente vem feio. Caraca, isso é bacana dizer, porque é como se a estrutura do mundo físico estivesse vindo para o digital, né? Mas é isso, porque... Porque é profissional e já funciona há anos. E agora o digital, querendo ou não, é algo novo, por assim dizer, para empresas se consolidarem a longo prazo. E se você quiser trazer mais clientes, o que as pessoas, o que as grandes empresas fazem há muitos anos? Elas ligam para os clientes, elas ligam para a conversa. Mas sabe qual que é o ponto mais massa nisso tudo? Que você tinha falado sobre como as... Que as empresas do físico vindo para o digital... A grande verdade é que o digital sempre foi muito amador desde o princípio. Exato. Agora está profissionalizando. Hoje em dia, a grande maioria do digital é amador. Verdades duras de serem ouvidas. É isso aqui. A maior parte da galera que, acho que nos últimos anos, construiu um resultado muito expressivo e cresceu muito rápido, ouso dizer que 99% delas, sim, e eu me incluo nessa, porque agora a gente está partindo para essa área de trazer a galera do negócio físico e tudo mais. Mas a gente sempre trabalhou o mercado digital como uma fonte de receita rápida. Então, o que é o lançamento? Uma fonte de receita rápida. Ah, estou construindo um negócio. Não, não está. Se está tudo dependendo de um produto ou de um especialista só, que se ele falar uma palavra, o Instagram dele cai e acabou o teu negócio, você não está construindo um negócio. E é justamente essa virada de chave começou... Quando a gente começou a ter uma entrada de caixa muito grande na empresa. Muito grande na empresa. Porque o que a gente observou? A gente nunca teve tanto dinheiro assim parado. Dinheiro parado é estar tipo assim... Você olha lá e vê o seu CDI da empresa rendendo absurdo. E aí a gente começa a observar, mano. O que a gente precisa de fazer agora com esse dinheiro parado? Detalhe nisso, isso aqui que ele falou é super importante. Não que dinheiro parado seja massa, né? Mas qual que é o ponto? É a maior parte da galera hoje do digital faz um lançamento de sucesso, coloca 100 mil reais no bolso e... Sei lá. Sai viajar. Sai pra gastar o dinheiro todo. Ou mistura o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. A gente quase quebrou por conta disso, inclusive. Então assim... A nossa primeira vez que a gente... Tipo assim, exato. A gente quase quebrou. A gente saiu dessa fase que ele falou que a gente estava fazendo... Estava com caixa muito massa. A gente perdeu o principal cliente que a gente tinha. Assim, por ego, por vários outros fatores de imaturidade emocional da nossa empresa, né? A gente é jovem, mas estamos lidando com isso. E aí, qual que foi o ponto que salvou a gente foi justamente a construção de caixa. Porque, por exemplo, uma parada massa. Isso aconteceu recente. Foi final de 2022. O primeiro trimestre de 2023 foi prejuízo todos os meses. Janeiro, fevereiro e março a gente tomou prejuízo todos os meses. E se a gente não tivesse construído caixa 2022 inteiro e com uma estratégia que é o seguinte. Criação de dinheiro. Ah, eu quero fazer um... Vamos fazer um lançamento. Dá um exemplo melhor de compra de... De compra, tá. Eu quero comprar essa caneca aqui. Tá, vamos criar o dinheiro e aí a gente compra essa caneca. A gente não mexe no nosso dinheiro. O nosso dinheiro fica lá. Você compra a caneca ou você cria o dinheiro? Você compra a caneca e você compra a caneca com o dinheiro que você criou. E o seu dinheiro fica parado. Tá, você está falando do dinheiro e empresa. Dinheiro e empresa. Tá, então se eu quero comprar uma caneca, eu pessoa física, eu não tenho que misturar o meu dinheiro e empresa nos meus... Não, isso também funciona. Mas só que eu digo no viés de empresa. Ah, tá. No viés de empresa. Tipo, a gente vai fazer uma viagem para visitar um cliente. Tá, a gente vai gastar quanto nessa viagem? Cinco mil reais. Contando moradinho. Hotel. Hotel, tal, tal, tal. E aí, tá bom. Quatro semanas, três semanas antes, a gente vai... Vamos criar o dinheiro para a gente fazer essa viagem sem mexer no nosso dinheiro. Entendi. Entendi. Isso foi o que fez a gente criar um caixa sólido. E o que é criar dinheiro? Seria lançar um outro produto com o fim de, tipo, arrecadar dinheiro para esse objetivo. Isso, exatamente. Eu quero dar um exemplo massa. Como é que a gente fazia para criar dinheiro no caso da nossa empresa? A gente tinha duas formas. A primeira, ou a gente... Perdão, três. A primeira, ou a gente criava um produto novo e lançava isso para a base que a gente já tinha construído do especialista. A segunda, eu comecei a me colocar como especialista. A gente estava fazendo um resultado muito massa. Eu me sentia necessidade, às vezes, de estar compartilhando isso. A gente vendia alguns produtos meus. E o terceiro ponto que a gente fazia é abrir, às vezes, um... Às vezes, a gente pegava algum projeto pontual ali para fazer. Ó, está com tal projeto ali para... Tal cliente ali está com... Está com uma necessidade de fazer tal serviço. A gente consegue... A gente aguenta? Aguenta, bora. Vem. Então, é sobre isso. É frenético. Porque assim... Vamos fazer a viagem? Vamos. Cinco mil? Beleza. A gente tem até... Qual a data? E como eu custava... Eu cuido do financeiro da empresa também. O João gasta dinheiro igual a doido, às vezes. Não, não. Vamos fazer negócio. E aí, eu falo... A gente merece. E aí, a gente merece. A gente merece. É a frase mais perigosa do que alguém. Eu não sei quem criou essa coisa. Eu mereço. Você é merecedor. Você é merecedor. Fala negativo. É legal vocês dizerem isso porque... Na minha cabeça, se é... Se comprar essa caneca é um investimento para a empresa, eu entendo que em algum lugar da empresa precisa ter um dinheiro para esse investimento. Carol, e outra coisa. O dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Sim. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. A empresa é uma instituição. Você é a Carol, pessoa física. Mas e se essa caneca for investimento da empresa? Aí a gente chama isso de alavancagem. Exato. Mas o dinheiro que eu uso para comprar essa caneca, eu posso pegar da empresa ou ainda crio dinheiro para ela? Vai ser usado para a empresa? Sim, é isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando. Depende. Quando é que esse dinheiro volta, então? Então tem toda uma... Então é legal dizer isso também. Sim. Porra, massa. Tipo, essa visão de comprar a caneca, mas a caneca é para a empresa e a gente sabe que o retorno disso aqui vai ser X, então é ok eu usar parte do meu dinheiro da empresa para investir na caneca porque o retorno vai ser X. Sim. Por exemplo, quero fazer o investimento de comprar um treinamento, uma mentoria. Massa. Espera aí, vou entender a mentoria. Deixa eu perguntar aqui para o produtor. Cara, como é que vai funcionar? Eu estou precisando disso, 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 disso. Você consegue me ajudar? Consigo. Em quanto tempo mais ou menos os seus alunos vêm tirando resultado nesse formato seu? Utilizando essa estratégia? Ah, em tanto tempo. Massa, beleza. Quanto que é para fazer a... Aí entra um ponto muito massa, porque por exemplo, a gente... Dá para voltar a história da agora, o que está acontecendo agora. Do quê? Porque basicamente a gente criou esse braço da empresa de prestação de serviços. Ah, é? E a gente comprou uma mentoria de... Cinco mil reais. Cinco mil reais. E aí a gente falou, mano, tá. Eu falei para o João, tá, você vai comprar isso aí, mas vamos criar o dinheiro antes. Aí o pessoal já passou o cartão lá. Mas só que qual que é a parada? Vai voltar e boa. Tem quantas semanas? Tem umas quatro semanas. Ah, pô, isso é massa. A gente já criou uma recorrência de vinte mil reais. Já voltou então. Já voltou. Que vai vir mês que vem de novo, que está previsto para os próximos três meses. Porque a gente fechou contrato com esses clientes. Então os clientes, eles têm de pagar para a gente dois mil a dois e quinhentos. Todos os meses. Tá, então a mentoria vocês compraram com o dinheiro da empresa. A gente comprou com o dinheiro da empresa. Porque era algo que vocês visualizaram. E também era tangível. Porque era algo que a gente já ia aplicar ali na hora. Eu falei, velho, é melhor a gente pegar esse direcionamento agora, pegar um detalhe ou outro. Porque eu sinto assim, às vezes a galera acha que é no complexo que está o resultado. Mas não é. É do simples bem feito. Sim, total. Então se eu vou pegar um detalhezinho, uma frase. Cara, por exemplo, a frase que mudou o nosso 2022. A frase ela é, o rico ele antecipa e o pobre ele reage. A gente escutou com o Rafa Marques. Que foi o nosso mentor durante bastante tempo. Ele falou isso para a gente. Cara, rico antecipa, pobre reage. Aí você pega aqui, beleza. Eu preciso criar o dinheiro da empresa. O que é isso? É antecipar. Eu já sei o que eu vou gastar. Vou antecipar. Criar esse dinheiro para depois eu pagar. Então assim... É, antecipação é poder. Cara, essa frase mudou o nosso jogo, tudo. Porque aí quase todas as decisões... Eu falo quase todas, porque tinha umas que passavam e faz parte. Ah, vamos tomar a tal decisão? Espera aí, estamos reagindo ou estamos antecipando? Perfeito. Então, acho que isso mudou muito assim a nossa visão. Acho que foi esse detalhe. Eu paguei, por exemplo, a mentoria. Acho que eu tinha pagado 10 mil reais e foi essa frase que mudou o meu jogo. Não foi um funil, não foi um... Mas foi, a gente também aprendeu algumas coisas lá. É, a gente aprendeu muita coisa lá. O que a gente aprendeu lá foi o que a gente fez com o Gui e a gente fez, sei lá... Quanto que a gente faturou o Gui muito. Não, não. Esse resultado todo que a gente falou foi com a otimização do que a gente pegou dentro daquela mentoria. Legal. E, João e Davi, uma outra questão aqui. Vocês usam análise de dados aí para planejarem estratégias? Ou até mesmo tomar decisões estratégicas totalmente diferentes? Muito tudo, porque a decisão vem com base nos dados que você já tem. E que tipo de insight vocês já pegaram a partir dessas análises de dados que mudaram totalmente o decorrer de uma estratégia de vocês? Fala dentro do negócio que eu vou falar dentro da pessoa física. Olha lá. Olha, o negócio é o seguinte. Primeiro a gente olha para os dados que a gente já tem. Com os dados que a gente já tem, a gente consegue criar resultados parecidos com esses dados? Porque é aquilo. O dado você analisa, mas só que você realmente não sabe o que vai acontecer depois. É uma previsão. Mas aí se a gente tem uma previsão, a gente consegue entender o quanto que a gente precisa de esforço de pessoas, esforço, gasto financeiro e também outra coisa, tempo. Porque se eu entendo os dados, eu consigo saber em quanto tempo o que eu vou gastar aqui de pessoas, o que eu vou gastar de tempo, pode me retornar em dinheiro em quanto tempo. Essa é a principal, o que eu tiro de análise de dados é isso. Porque análise de dados é a gente olhar para trás, otimizar os acertos e minimizar os erros. É basicamente isso. Porque se você entende sobre dados, você deslancha total, né? Você deslancha. É tudo que você mensura, você consegue melhorar. Se você não está mensurando, você não sabe. E aí eu ia falar da pessoa física, que é uma parada muito única que eu comecei a fazer tem 20 dias. Eu não trouxe para essa viagem, mas eu estou usando um Apple Watch que ele vai monitorando o meu sono agora. E eu comecei a ver o score do sono. Sono profundo, quando você dorme à noite, né? Sono profundo, quanto tempo que eu dormi, qualidade do sono, ele vai mensurando isso. E aí eu comecei a entrar numa competição comigo em dormir melhor. Aí você fala assim, pô, muda nada. Aí você olha, às vezes tem noite que você não dorme bem e eu olhei lá, pô, minha nota, esse dia foi 60. Você já percebe, acordei impaciente. Acordei, pô, não querendo fazer as coisas. E é problema, você acordou atendendo o celular. Se eu acordo atendendo o celular, resolvendo o problema, eu vou começar... A tendência é que eu comece meu dia mal. Ou às vezes eu durmo mal também. Então, por exemplo, se eu já sei que eu dormi mal, eu já sei que meu corpo, ele não quer fazer as coisas. Só que por entender isso, eu já sei, pô, eu preciso... Eu vou otimizar aqui agora. Aí eu vou trabalhar na disciplina, mas eu já acordo sabendo. Ah, dormi bem. Pô, que massa, vou fazer as coisas que eu faço com tranquilidade e tal. Você vai olhando ali, anota, vai mensurando. Isso é do caramba. Eu já acordo sabendo, assim, não que... Óbvio, vai acontecer a diversidade no dia que vai mudar, né? O humor, qualquer coisa. E agora, voltando para a empresa e também para a pessoa. O nome diz que ele falou, repertório comportamental. Porque se eu entendo que se eu executo uma pequena coisa aqui na minha manhã, isso afeta lá no meu sono. Mesma coisa na empresa. Se eu vejo um dado aqui, eu sei... E você vê esse dado repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes, que esse dado representa as mesmas atitudes, os mesmos acontecimentos. E aí você começa a analisar que é o seguinte. Por que esse dado está acontecendo que está afetando a minha empresa lá na ponta? Puta. E a mesma coisa é para a pessoa física. Que é, se eu acordo de manhã e abro meu celular e começo a responder os especialistas, eu fico puto o meu dia inteiro. Ah, eu durmo mal. Eu vou parar de fazer isso. E aí a mesma coisa também da disciplina. Porque a sua pessoa jurídica é completa... Ela é o reflexo da sua pessoa física. Então, se você não tem performance na sua pessoa física, cara, esquece a sua pessoa jurídica. Você não vai ter disciplina. Você não vai ter disciplina. Você não tem disciplina para fazer as coisas que você tem que fazer. Você não vai ter disciplina dentro do negócio. Hoje vocês trabalham com um expert só, né? Que estão no modelo de sociedade. Isso nos infoprodutos. No modelo de sociedade. Isso. Modelo de coprodução a gente tem dois agora. Dois. Que entraram semana passada. Mas são infoprodutos também? Infoprodutos também. Legal. E são nichos diferentes, imagino. Nicho dois. Os três experts. Dois são do mesmo nicho e um é de outro nicho. E vocês têm alguma preferência por trabalharem com experts de nichos específicos? A verdade do nicho da gente ter escolhido... Eu gosto do nicho profissionalizante. Porque a gente consegue vender um produto de 997, que são aqueles produtos que vieram patrimônio e enriquecem o dono. Porque, por exemplo, se a gente vai para um mercado onde... Renda extra. Não, renda extra tem muito. Não, renda extra fala muito, mas eu falei do mais baixo nível. Se a gente pega assim, tocar violão. Cara, eu... Se for online, um curso online, eu não sei se... Pelo que eu vejo do mercado, não tem tanta gente que cobra, sei lá, cinco, seis mil reais. Nisso. Você vai ter dificuldade de vender um produto dentro desse preço. Ah, aprender a desenhar. Cara, se for uma mentoria, às vezes o cara vindo aqui em casa, eu, o João, vejo valor. Agora, se for uma parada online, eu vou pegar um curso, uma aula gravada, aprender a desenhar, eu não pago esse valor. Agora, o nicho profissionalizante, o cliente final, ele sabe que vai gerar resultado. Então, é mais fácil para você vender. E você consegue fazer propostas tangíveis e não agressivas. E como é que vocês fazem para adaptar essas estratégias para esses diferentes nichos que você está pegando agora? Por exemplo, você tem dois do mesmo nicho, mas um de um nicho totalmente diferente. Como é que vocês fazem isso? É, por exemplo, do mesmo nicho, a gente aproveita toda essa bagagem que a gente já otimizou. É para replicar. Total. Isso é bem alinhado também. Agora, em outro nicho, eu diria que seja repertório de estratégias e testes. Não acho que não pode. Porque não muda muito. Porque você está vendendo praticamente o mesmo produto com propostas diferentes. Mas o produto é igual. É um infoproduto, é um curso. Só que quando a gente entende que é aquilo que o João falou na hora de fazer venda, sobre fazer perguntas, você entender o seu produto e as suas dores, você consegue vender qualquer coisa. É, porque a venda tem a ver com o princípio. Exato. É o princípio. Primeiro você pergunta para o seu cliente, entende o problema, e é aquilo, você entender o cliente ideal. Persona, é bom você entender a persona, mas o cliente ideal é o que faz você realmente entender a fundo a vida do seu cliente, porque quando você entende a vida do seu cliente, você consegue usar infinitas dores. Legal. Agora, pensando aqui que vocês vão escolher um novo expert para... Aliás, um expert chegou até vocês para que vocês começassem um projeto juntos. E aí vocês fizeram todo o trabalho de entender a vida desse cara, ver se era um nicho profissionalizante, e concluíram que sim. Tá. E aí vocês entenderam também que a melhor estratégia para ele, devido ao histórico que ele já tem, ele já tem alguns produtos, é fazer um lançamento. Perfeito. Como é que vocês desenham esse lançamento a partir desses dados que vocês têm? Isso é um negócio que o mercado também não faz, de trás para frente. A galera quer começar do começo. Ah, vou começar primeiro pela construção da audiência. Pô, mas se eu não sei o que eu vou vender, a oferta que eu vou fazer, como é que eu construo uma audiência baseado num produto que... Nem sei o que eu vou vender. Então, primeiro a gente começa olhando. O que a gente vai ofertar? Qual vai ser o produto? Depois a gente começa a olhar. Para quem que a gente vai vender? Então, eu sempre olho primeiro para a parte da venda ali, no produto, a oferta que a gente vai fazer e depois eu vou descendo. Por exemplo, entendi o produto? Massa. Esse produto eu vou precisar do dia D do lançamento. Normalmente o lançamento são quatro dias. Primeiro a gente... Os três primeiros servem para elevar o nível de consciência e deixar o cara pronto para comprar. E no quarto a gente faz o vídeo de vendas. Legal. Então, o que acontece? A gente... Entendendo o produto, eu vou desenhar tudo que eu vou falar dentro desses quatro dias. Desenhei o que eu vou falar dentro desses quatro dias, agora eu preciso pensar qual é o conteúdo que vai antecipar esse evento. Definir a antecipação, qual é o cliente que vai se interessar por isso? E eu começo a trazer do meu seguidor o cara que está... O cliente que eu estou mirando lá na frente. Então, esse é um processo que eu acho que faz total diferença e faz você ter uma visão melhor do lançamento a fim de otimizar. Porque às vezes você constrói uma audiência, aí você nem sabe se aquela galera está engajada com o evento que você vai fazer, não sabe se a galera está engajada com o produto que você vai vender. E para saber esse tipo de informação, vocês fazem algum tipo de pesquisa? Pergunta diretamente para o cliente. Que no 1 a 1 ali no direct. No direct funciona muito bem. Vocês rodam o formulário? Não, eu... Já rodamos algumas vezes, a gente usa o formulário mais para sentir se a galera... está aquecida. No grupo está aquecida. E também o nível de... O nível de lead que a gente tem. Porque dependendo das respostas que a gente pega, capta dentro do... desse formulário, a gente entende se a gente precisa, se a gente consegue vender no primeiro CPL. Sim. A gente entende se a gente consegue fazer outras reaberturas. A gente entende como é que está o nível das pessoas. Porque se eu entendo como é que está o nível das pessoas, eu consigo preparar um conteúdo diferente, consigo preparar um conteúdo mais denso. Se a galera está no nível mais baixo, a gente consegue preparar um conteúdo muito mais topo de funil, assim. Então, tudo depende ali da qualidade e da profundidade do lead. Legal. E o João comentou, inclusive, nas nossas conversas que eu estava te perguntando sobre a sua pesquisa, você falou que você trabalhava com duas ou três estratégias diferentes, mas personalizava de acordo com o nicho, de acordo com o especialista, né? Tem como você trazer aqui um exemplo para a gente ter uma percepção muito maior de uma estratégia que você usa normalmente dessas duas ou três que você pega que você adaptou para um especialista específico? Claro, a gente usa três. A primeira é um formato que o pessoal chama no mercado de meteórico, que ele é um lançamento mais rápido, ele é um formato de Black Friday, onde basicamente o meu objetivo é trazer o maior número de pessoas já conscientes do produto, já conscientes do problema para dentro de um grupo e eu faço uma oferta única e exclusiva num preço, ou num preço promocional ou uma oferta exclusiva. Ué, João, preço baixo não é a mesma coisa que a oferta? Não. Preço é o quanto o cara vai pagar. A oferta tem a ver com os entregáveis, né? Então, ou às vezes eu faço uma... Crio vários entregáveis que eu nunca coloquei junto e ele vai ter oportunidade de comprar um pacote num valor específico ou faço um desconto, por exemplo, de uma Black Friday e, sei lá, baixo 40% do valor. Então, isso atrai bastante. Essa é a primeira estratégia que a gente faz no momento quando a gente já tem uma galera que a gente chama de demanda reprimida. Várias pessoas já pedindo o produto. A gente não precisa de tantos esforços para vender. Muito melhor. Muito melhor. A segunda é a estratégia de high ticket que a gente falou aqui anteriormente. Então, basicamente, a gente capta bastante seguidores. Esses seguidores são nutridos ali dentro do perfil. A gente faz esse processo de um a um. Obviamente, esse processo de um a um ele sozinho não é responsável por todas essas vendas. Precisa ter o conteúdo ali no perfil, os stories ativos. Isso tudo é muito importante. E aí, dessa galera dentro do perfil engajada, a gente leva para uma call de vendas. E aí, dentro dessa call, a gente faz ofertas de produtos mais caros para clientes que já estão mais ativos conosco mais tempo. Então, de maneira resumida, essa seria a estratégia para vender os high tickets que a gente tem. E a terceira, a gente varia, porque, na verdade, são três, quatro. A terceira seria o webinário padrão. É um formato de VSL, que às vezes o pessoal já está acostumado, que é um vídeo de vendas. Só que a gente gosta, a gente se amarra, na verdade, em fazer ele ao vivo no Zoom. tem muito mais engajamento com o expert. Mas aí, ele tem que ser bom, né? Para contar a história. O que eu imagino? Uma VSL contando toda uma história. Claro que tem estruturas diferentes, dependendo do nicho e da intenção ali do produto mesmo em si. Mas é toda uma história contada, um empilhamento de gatilho e não sei o que. O cara tem que ser bom para fazer isso daí. O cara tem que ser bom. Eu lembro quando eu falei para vocês duas sobre o expert ser forte, ser incisivo. Sim. Esse é o ponto mais diferencial quando se trata de fazer um webinário no Zoom de uma live. É. Porque... Se o cara não for bom, não sustenta. Se o cara não for bom, não sustenta. Nem adianta fazer. Uma curiosidade agora. Vocês como coprodutores, estrategistas de negócios digitais, trabalharam aí, tiveram essas experiências com experts de diferentes perfis também. O que que vocês olham que define que aquele expert é um expert em potencial? Qual é a primeira coisa que você olha de característica que define que aquele expert é um bom expert para trabalhar? Perfil de comportamento dominante. É. O que que é o perfil de comportamento dominante? As pessoas têm quatro perfis de comportamento. A gente chama isso de DISC. D, de dominante. I, de influente. S, de... Tem a ver com estabilidade, né? Porque o DISC ele é inglês. E o C, de calculista ou conforme. O D, de dominante, se a gente fosse dar uma analogia do que que é um extremo D. Extremo, extremo. É o seguinte, a gente precisa construir uma floresta... Oh, perdão. A gente precisa construir uma estrada no meio da floresta. O D, ele é o seguinte, a data é essa, esses aqui são os materiais e vai estar pronto no dia X. Ele é esse cara. Meta, desafio, é o que ele gosta. Então, é um cara muito movido assim para o resultado, mas qual que é um grande problema dele? O extremo. Ele tem dificuldade de se importar com o sentimento das outras pessoas. Então, às vezes, ele passa por cima do sentimento das outras pessoas. O I, que é o influente, aí vocês já vão identificando aí quem vocês são, os especialistas de vocês. O I, influente, ele é um cara que, naquela analogia da nossa floresta, ele seria o cara que ia preparar toda a organização, a festa para a inauguração da estrada, aquele cara das ideias que gosta de comunicar quando ele chega o ambiente brilha. E ele tem um grande problema que é, muitas das vezes, ele quer as coisas mais só para ele, ele quer ser o centro das atenções e, às vezes, ele não deixa os outros falarem, por exemplo. E isso é uma coisa importante, tá? Isso é uma coisa que a gente estava conversando ontem. Deixa eu só explicar os dois para a galera pegar. Então, esse aí é o I. O S, de estável, é aquele amigo que quer comer batata frita, ele chega lá no McDonald's e está todo mundo pedindo nuggets. Ele vai pedir o nuggets. Então, ele é o cara que não gosta do conflito, ele é mais tranquilo, mais paciente. Eu não diria que ele vai junto com a manada, mas ele não gosta de... Ele não gosta de conflito. Basicamente isso, ele não gosta de conflito. Boa, ele não gosta de conflito. E o calculista é o cara da planilha, é o cara que, se o número não bater, ele não quer. Então, seria o cara que ia desenhar toda a estratégia ali da construção da estrada. Esse pode um percento que ele construiu, ele fica irado. É, o extremo. O extremo fica. Então, e aí, qual que é o ponto negativo desse calculista? Às vezes, ele é perfeccionista demais. Ele quer as coisas 100% dentro do planejado e na vida real não é assim que funciona. Qual que é o ponto negativo do estável? É porque, muitas das vezes, ele deixa de se impor por causas que verdadeiramente às vezes fazem sentido para dentro do negócio, buscando aprovação. Então, hoje, quando a gente percebeu que a galera que mais tem resultado dentro do mercado digital são os dominantes. Então, se você pega... É verdade, né? Se você para para pensar... A primeira pessoa que me vem assim como um expert é Pablo Marçal. O Endel Carvalho. São pessoas extremamente dominantes. Líderes de comunidade. Grande parte de todos os coaches que colocam realmente a cara ali, eles têm esse perfil comportamental de tubarão. Que é o cara que... É o cara que olha assim para você. Ah, e a galera que às vezes não tem isso. Pô, João, eu me identifiquei aqui com o conforme, com o estável. Cara, você precisa trabalhar outras áreas. Então, ah, eu estou dizendo que você nunca vai ser um bom comunicador, você nunca vai ser um grande expert. Óbvio que não. Mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar um pouco mais do que o cara que já tem essas pré-habilidades. Então, acho que esse é o jogo. É isso que a gente avalia. Um cara dominante que está presente ali dentro das redes sociais em movimento, respondendo a pergunta. Perfeito. E hoje, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram em comum com essa galera que está querendo para um ramo tradicional e está querendo expandir para o digital? E como é que vocês ajudam essa galera a superar esses desafios que eles têm? Eu vejo que é alinhamento expectativa. O cara acredita que ele vai rodar um tráfego pago, ele vai colocar 10 e precisa voltar 20. Sacou? Então, por conta da gente sempre vender essa ideia de, ah, você pode anunciar pela internet, a internet é o lugar onde está todo mundo, tudo mais. Então, acho que alinhamento expectativa e você deixar claro os possíveis resultados, as possíveis frustrações, mas deixar isso bem alinhado. Acho que essa é a maior dificuldade, porque de resto, acho que vai variar um pouco de modelo de negócio, varia de modelo para modelo. Às vezes, o cara que é dono de uma fábrica de remédio não vai ter o mesmo problema que o dono de uma concessionária. mas se você não tem o alinhamento expectativa para conversar com os dois de que aquilo não faz milagre, existe um trabalho por trás e esse trabalho também precisa ser organizado e alinhado, não vai funcionar. É porque talvez como essa galera já tenha um sucesso dentro ali do tradicional deles, eles acham que levar para o digital vai ser também assim, facinho, né? Eu acho que esse é o... E não que tenha sido fácil construir no tradicional, né? Eu acho que esse é o maior erro de qualquer empreendedor que tem sucesso em qualquer área, achar que ele tem o dedo de... Como é que chama? Dedo mágico? Dedo mágico, tudo que ele encostar vai funcionar. Ah, porque isso é muito doido, porque a gente saiu dos infoprodutos. Mano, eu e o Davi, a gente estava com uma ideia um tempo atrás de, porra, mano, vamos pegar essa grande parada que a gente tem aqui, vamos abrir uma loja de açaí lá na cidade, lá que a gente gostava. Vamos estudar sobre um negócio, não é um negócio que brilhou os olhos no sentido de margem, no sentido de qualquer outra coisa, a gente ia fugir muito do que... De tudo, concorrência, tudo dá. Então, assim, não dá para você acreditar que tudo que você encostar vai funcionar, porque na prática as coisas não são assim. Tem gente que às vezes você está entrando no mercado agora, eu estava até brincando com o Davi, o Davi sempre falou que queria trabalhar um pouco no setor farmacêutico, criar indústria, algo do tipo. A gente foi dar uma estudada, hoje, um pequeno player dentro desse mercado... Ele abriu uma... Ele abriu uma parada tranquila, um laboratório... São 200 milhões. 200 milhões. Para abrir. Para começar, para ser peixe pequeno dentro do mercado. Então, se você não tem esse conhecimento, se você acredita que só porque você fez ali a sorveteria do tio João funcionar e você vai fazer qualquer outro negócio performar, acho que esse é o maior erro de quem consegue ter resultado. E qual que é a maior vantagem em trabalhar como prestador de serviços para empresas tradicionais? Eu vou falar uma depois se você quiser, você pode citar outras, mas eu acho que é você receber primeiro antes de entregar o serviço. Então, você trabalha sempre com caixa positiva. Por exemplo, se... Eu tenho um mosquitinho. Eu estava quase até fora que eu ia fazer assim, que eu ia ser com pincelho. Eu ia fazer assim, Qual que é a maior vantagem de trabalhar com prestadores de serviços de empresas tradicionais? Eu acho que é o caixa positivo no sentido de... Primeiro que as grandes empresas tradicionais elas têm um marketing muito ruim. Ponto. A maior parte da galera está muito acostumada com indicação e com indicação você não escala. A maior parte das empresas hoje do mercado tradicional depende de indicação. Tem um negócio fundamentado na indicação. não tem um marketing tão elaborado. E o segundo ponto que eu falei do caixa positivo é eu recebo o primeiro antes de entregar. Lembra que a gente tinha conversado da experiência do primeiro lançamento? A gente ficou de maio até outubro e se desse nada eu ganho nada. Então, isso atrapalha um pouco mais o fluxo de caixa e principalmente para a galera que está começando eu acho que acaba sendo um empecilho maior e eu gosto do lance da prestação de serviço justamente por conta disso. E o outro ponto também é previsibilidade. Isso. Previsibilidade é o ponto 01 para qualquer pessoa que quer começar no mercado. Então, se a gente tem alguma dica para essa galera que está começando é exatamente isso. Prestação de serviço com contrato porque ele vai te dar previsibilidade e vai te dar previsibilidade nada mais do que segurança. porque se eu sei que hoje a gente tem ali como dizer tem oito clientes que me pagam dois mil reais. Eu sei que no mês que vem se eu tenho um contrato eu vou ter mais dezesseis mil reais e eu vou poder fazer qualquer outra coisa sem mexer nos meus dezesseis mil reais que é a questão ali também de criar dinheiro. Boa. Porque se você tem a possibilidade de mexer os pauzinhos testar coisas novas sem afetar o seu caixa é o cenário perfeito para qualquer pessoa começar no mercado. E é isso. Esse vencido é o nosso foco inclusive veio para 2024 a gente falou da criação dessa nova empresa dos 20 mil a gente está com doze clientes agora ativos nossa meta é fechar 2024 com 230 clientes com contrato fechado nessa média de serviço acho que não vai ter nada que vai tirar a gente dessa meta aí. Olha lá. Vamos embora. Isso assim em um ano de empresa acredito que seja um resultado massa, é tangível e vamos para cima. Com certeza. Daqui para cima, né? Que papo legal que papo cabeça vocês têm muita maturidade apesar da pouca idade de vocês realmente foi um papo bem legal de se ter tido e você achou que eu adorei vocês gostaram? Boa demais. Aprendi muito. Mas ó, a gente não acabou porque eu tenho uma pergunta reflexiva que a gente costuma fazer aqui no final do episódio e eu quero saber se vocês topam responder para a gente. Então olha lá, hein? A pergunta de responsa. Que mensagem vocês gostariam de ter escutado no começo do digital de vocês que hoje vocês podem compartilhar para quem está pensando em entrar aí dentro desse mercado? Você começa. É? Eu estou com medo. Deixa eu falar a sua. Eu vou... Essa não é minha. Não, essa aqui. Eu escutei de um cara que eu respeito muito dentro do mercado tradicional que é sucesso não aceita preguiça. Então, parece meio coach parece meio papo cabeça mas é a grande verdade. Às vezes a gente está parado ali é aquele dia que a gente fica largado dentro do sofá. Se você mentalizar essa frase certinho do sucesso não aceita preguiça você vai parar e falar assim porra, mano se eu quero ter um negócio sério aqui de verdade eu preciso estar concentrado em fazer as coisas acontecerem e se você tiver o pensamento que o seu concorrente está começando e está levantando mais cedo que você já era. Não estou falando para acordar 5 horas da manhã não para a galera. Mas é... Não deixar essas distrações tomarem conta aí do... da jornada de vocês. Perfeito. Cara, e a minha é um pouco mais filosófica. Vamos lá, Davi. Vamos lá. Não se deixem levar primeiro pela vaidade e pela falta de princípio de outras pessoas. Porque esses dois pontos vai fazer você ir à ruína. Porque se... Vamos olhar assim para onde o mercado das pessoas ditam mais para hoje em dia. Apostas todas essas coisas que querendo ou não prejudicam as pessoas. Então se eu tenho algo que eu estou voltado ali para prejudicar alguém se eu estou voltado ali para prejudicar alguém construir algo que realmente não vai estar edificando a vida de outra pessoa cara pula fora disso. E se você vê ali algo voltado para a vaidade ah meu Deus do céu quero ganhar um carro quero ganhar quero trabalhar para poder fazer um milhão mano não é isso que vai realmente fazer você feliz. Não tem problema ter o sonho não. Exato. Não tem problema ter o sonho o sonho é incrível eu quero ter carros porque eu gosto de automobilismo e tudo mais mas o mais importante de tudo cara é você prezar primeiro pela família e parcerias porque o que eu e o João tem cara a gente trocou muita ideia sobre isso é algo incrível primo que é irmão que é a parada é primo que é irmão que porque no final das contas cara quando acaba o dinheiro quando acaba o carro acaba tudo o que resta é as pessoas que você construiu e que você que te construíram também no final das contas é isso que sobra. Aí se a galera às vezes pensa assim tem muita gente que às vezes vem de uma família que também não às vezes fica fica um pouco mais pressionada dentro de casa ou não tem esse relacionamento que a gente tem mas pense que se você trabalhar certinho você pode construir uma família dessa pra você entende? Então não é um jogo de ah mas a minha família não é assim e tal isso aí não tem nada a ver comigo na verdade tem tomara que você prospere e tenha valores fortes a ponto de perpetuar isso por meio das próximas gerações que virão de você acho que esse é o jogo Perfeito achei demais e você Carol? Amei né se fosse um anúncio eu clicava olha lá essa piadinha tá ficando manjada vocês vão lá nossa Carol essa piadinha eu nunca ouvi Guys temos presentinhos pra vocês presentinhos do KiwiCast que massa galera se vocês soubessem a recepção que foi isso aqui no aeroporto esse aqui eu acho que é o seu parece mais com você esse aqui eu acho que esse aqui tá parecendo mais pra você caraca muito obrigado gente que verdade literalmente pra agradecer a presença de vocês aqui no podcast inclusive assim pra galera que não conhecia vocês depois desse podcast vai passar a conhecer e quiser acompanhá-los deixem aí suas redes sociais por favor o meu é joaoaraújo.real o meu é rdavifélix perfeito vai aparecer aí na tela boa e Bruninha o que as pessoas que ficaram até o final desse episódio precisam fazer agora que lovers vocês já sabem né ficaram até o final que eu tenho certeza que ficaram já deixa aqui aquele super like comenta o que vocês aprenderam hoje com esses dois meninos incríveis o Davi e o João comentário então agora vocês se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast é aquele ponto bem importante que você já sabe Carol aonde a gente se vê no próximo KiwiCast é um compromisso e eu espero te ver lá tchau tchau